A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O diretor do Departamento do Complexo Industrial e Inovação e Saúde do Ministério da Saúde, o Sr. Leandro Sapato. A Secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Sra. Andréa Pereira Macera. E o Superintendente de Inovação na Financiadora de Estudos e Projetos, o Sr. Rodrigo Cessio. A CIDADE NO BRASIL A vontade, pode assentar. Neste momento, eu tenho a palavra para o Sr. Presidente de Inovação na Financiadora de Estudos e Projetos, o Sr. Rodrigo Cessio. Bom dia, bom dia a todos. Primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui nesse fórum, na convite aqui da Anvisa. Agradecer o diretor Antônio Barra Torres pelo convite, o Dr. Daniel, cumprimentar aqui o Leandro Sapato, do Ministério da Saúde, que tem sido um grande parceiro no desenvolvimento das chamadas do Mais Inovação, o FNEP, Mais Inovação Saúde. Cumprimentar também o Dr. Andréa Pereira da Mdic. Uma honra, um prazer estar nesse fórum com vocês. Então, hoje, a gente vai ter uma apresentação mais à tarde, vamos poder detalhar um pouquinho das ações específicas para o setor, naquilo que o MCTI e a FNEP estão fazendo no âmbito do Programa Mais Inovação Brasil, que é um programa de 41 bilhões de reais, dos quais, desse programa, o MCTI e a FNEP vão estar aportando esses 41 bilhões de reais em recursos de crédito, recursos de subvenção econômica, recursos de apoio também às instituições científicas e também de investimento. E nós lançamos recentemente 11 editais alinhados com as missões do CNDI, demonstrando um alinhamento da política pública, dos quais 2,18 bilhões são recursos de subvenção econômica. Então, a gente está vivendo um momento ímpar em termos de recursos para desenvolvimento tecnológico e inovação no país, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Descontingenciado, totalmente liberado, e será totalmente aplicado, como foi aplicado no ano passado, e será também aplicado esse ano. Então, eu espero que nós possamos induzir um novo ciclo de desenvolvimento com base em projetos, com base em projetos que envolvam risco tecnológico associado e que promovam geração de emprego, renda, para esse país. Tudo isso alinhado com as diretrizes do MCTI, com as diretrizes do MDIC, que foram promulgadas pelo Presidente da República nas missões do CNDI. Então, é muito prazeroso estar aqui hoje, porque a Anvisa colaborou muito com a gente na discussão dos temas e como a melhor redação possível para a gente poder respeitar todo o regramento e tentar fazer com que os projetos financiados já cheguem na Anvisa tendo corrido o rito correto, para não dar trabalho para vocês ficarem devolvendo, as pessoas ficarem dizendo que a Anvisa está atrapalhando, a Anvisa não atrapalha, a Anvisa é uma agência de excelência em regulação no país, comparada às melhores do mundo. E eu acredito que a gente vai ter anos vindouros bastante promissores se nós ousarmos sermos um pouco mais agressivos e inovadores. A gente sabe que o ambiente de negócios ainda precisa melhorar, a gente sabe que muita coisa ainda precisa ser regulamentada, nós precisamos de um pouco mais de segurança jurídica, mas nós entendemos isso, mas sabemos que nem tudo não se constrói nada do nada, a gente vai construindo um tijolinho de cada vez e do seu ponto de vista aqui da inovação, a FINEP e o MCTI estão fazendo tudo o possível para amparar o desenvolvimento tecnológico das empresas brasileiras. Então, com isso eu agradeço, cumprimento a todos e espero um bom evento. Obrigado. 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 executando ações para fomentar o sistema de propriedade intelectual, o que ele tem, eu já disse, agradeço também pela parceria, e cumprimento aqui o senhor Rodrigo, representante da CNET, é importante mencionar na semana passada, mais ou menos em uma reunião com o doutor Celso Monteiro, justamente o objetivo era avaliar a possibilidade de instituições digitais de inovação da CNET, questões voltadas à transferência de tecnologia e questões de propriedade intelectual, então eu espero que essa parceria avance em dias difíceis. Bom, como já foi apresentado aí pelo doutor Rodrigo, o lançamento da nova política industrial, chamada Carnaval da Morte de Nova Iorque do Brasil, e é importante mencionar que dentro dela ela vai funcionar em base em missões, e ela faz uma missão vocativa ao complexo industrial da saúde, e a ideia é torná-la resolvente, para superar as vulnerabilidades de tudo, e garantir o acesso, ampliando, garantir e ampliando o acesso à saúde. É uma política industrial bloqueada por missões, então o senhor decide trabalhar na resolução de problemas. E quando se pensa na condição de problemas, não tem como escapar da regulação. Não sei se todos, enfim, acompanharam o lançamento da nova política industrial, há 89 instrumentos ali previstas, enfim, para a execução e implementação das ações, temos que quase 40% dos instrumentos são regulatórios. Então, é uma política que trabalha a posição com o objetivo de resolver os problemas, tanto a medo de ter o foco na regulação. E quando se fala em regulação, não há como fazer política pública para tentar uma regulação que seja ágil, eficiente, eficiente. São dois aspectos, dois veículos da regulação que podem e devem ser trabalhados. um deles, o conteúdo regulatório que é permitido, ou seja, a atualização de marcos regulatórios, marcos normativos, de forma que sejam adequados às mudanças e ao cenário atual, mas também é importante trabalhar no processo regulatório, ou seja, dotar os órgãos regulatórios e instrumentos e efeitos para que eles possam justamente ter essa capacidade de regulação ágil e eficiência e baseada em dados. É claro que alguns números, quando se pensa em inovação, quanto mais regulação, é menos de inovação. a regulação, ela é uma espécie de contrato, é de regulado, regulador, e é necessário de uma cooperação e que praticamente é ruim, a inovação e a melhoria reduzida no país. para isso, é preciso um atendimento contínuo de processos, estruturas, de instrumentos que atendam ao processo da agilidade, sensibilidade e implementarismo. Quando se fala, por exemplo, de um desbordos regulatórios, um desbordos não é mais que um acordo de cooperação entre os reguladores, regulados e a sociedade que vive ali. testando uma nova maneira, uma nova regulação. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Competitividade Política e Regulatória está comprometida com essa agenda de melhoria regulatória. O decreto 11.738 publicado no ano passado, ele trata da governança do programa de fortalecimento de capacidades institucionais para gestão e regulação. A ideia é justamente dotar e trazer esses institutos instrumentos que dêem agilidade, flexibilidade aos órgãos reguladores, apoiando, inclusive, o fortalecimento de capacidades institucionais. A Secretaria também está muito comprometida com a agenda de propriedade intelectual. Eu sei que é um tema bastante relevante para o setor de saúde. Então, vocês têm acompanhado. A meta é chegar a dois anos do tempo de análise de patente até 2026. E, para isso, a gente tem trabalhado com INPI numa agenda de simplificação, de desburocratização e de automação de processo. Então, dito isso, eu finalizo a minha fala e agradeço mais uma vez a avisa pelo convite. Bom evento a todos. Agradeço a todos. Obrigado. agradeço a todos. Eu queria agradecer muito o convite aqui para estar aqui fazendo essa abertura com vocês. Agradecer saudar aqui ao diretor Romsen e ao diretor Daniel. Acho que essa iniciativa que vocês estão fazendo aqui é extremamente importante. Ela está completamente alinhada a toda a estratégia que a gente tem de desenvolvimento para o Instituto Industrial. Queria saudar muito vocês aqui. É também uma honra estar aqui. Eu já fui dessa casa aqui, trabalhei por cinco anos, então, foi um período também de muito orgulho ter passado aqui, esse período aqui. Acho que foi uma das equipes mais comprometidas, técnicas e resolutivas e que eu já tive o prazer de trabalhar. Então, para mim, é uma honra estar aqui de volta. Eu queria saudar muito vocês aqui e agradecer que esse convite está aqui com vocês nessa mesa de abertura. Andréia, também quero saudar a secretária Andréia, o trabalho que ela vem fazendo na política industrial nova na questão regulatória. Tem feito uma série de discussões, uma série de ações importantes. A gente está muito perançoso com o seu trabalho para poder melhorar esse ambiente regulatório do país. Acho que esse é um desafio muito grande. e estamos todos contando com o seu trabalho. O Rodrigo também queria saudar o Rodrigo da FINEP. Acho que é muito importante o lançamento que vocês fizeram recentemente de uma monta de investimentos muito importantes. Acho que tem, de fato, um caráter transformador o trabalho que vocês estão fazendo dentro da FINEP agora. do ano. Somando a tudo isso, acho que retomando um pouco do que o André colocou, a gente tem uma política industrial avançando, muito importante. A saúde ganhou um papel de destaque nessa política industrial, com uma das seis missões com o objetivo de aumentar a resiliência da saúde. Nesse período de política, acho que tem uma série de ações muito importantes que estão sendo feitas. A recriação do G6 como instância de fazer toda essa discussão do âmbito do complexo econômico e da saúde, ela foi uma ação muito importante. Essa estrutura de governança para conseguir fazer com que todos esses atores atuem num rumo específico para o avanço do país, o avanço desse setor, foi a ação decisiva logo do começo do governo para mostrar a importância dessa ação que foi feita logo no começo do governo à recriação do G6. A segunda reunião do G6 é onde teve pela primeira vez a presença do presidente da República, mostrando o papel central que essas discussões que estão acontecendo no âmbito do complexo têm para a política de desenvolvimento do país. O presidente da República lançou a estratégia da política industrial nesse evento. A ministra, logo na sequência, da saúde, que eu também venho aqui trazer as boas palavras da ministra e do secretário Carlos Gadelho para esse evento, a importância desse evento para a gente. Então, a ministra, logo na sequência, a implementação da estratégia da política industrial do complexo da saúde, com uma série de instrumentos que estão sendo retomados, norteados. Aí eu peço destaque pela matriz que foi apresentada de desafios e soluções tecnológicas, que é uma forma de encarar e de dar prioridade para segmentos estratégicos do complexo sobre a ótica das missões de soluções de problemas centrais. essa matriz, ela traz todo o norte que a gente está querendo implementar e desenvolvendo para onde a gente está querendo seguir e uma série de instrumentos, eles foram relançados ou foram lançados para avançar com essas políticas. Eu faço um destaque importante sobre a política de PDP e de PDIL, conversa muito com o que está sendo feito aqui. Então, eu acho que tem um encaixe muito importante dentro dos instrumentos e as ações que a gente vem fazendo e principalmente essa ação. Acho que essa ação agora, mostrando esse número de inscritos, acho que mostra assertividade. o instrumento do sandbox regulatório aqui também está muito correto. Mostra a assertividade da ação da Anvisa nesse sentido. Então, junto com os instrumentos da política industrial, acho que a gente está num bom caminho. Eu quero dar destaque aqui também ao investimento importante que o Ministério fez na Embrapi no ano passado, que vão decorrer ações importantes, foi um investimento nacional de 70 milhões, onde a priorização do segmento é na área de dispositivos médicos e TICs. é uma ação importante também da Embrapi que também se encaixa, vai acabar se encaixando um pouco com essa experiência, então essa experiência, esse sandbox regulatório que está sendo feito aqui, ele pode ajudar muito a efetividade dessa série de instrumentos que estão sendo colocados. E a gente está, avançou muito no ano passado, avançou, está avançando muito esse ano e vamos avançar mais. Então, tem uma série de ações ainda agora para poder avançar. eu coloco aqui a questão até inclusive da reforma tributária, que estamos trabalhando em diversas frentes, a reforma tributária é uma delas, as consolidações dos instrumentos, o uso do poder de compra para ajudar a avançar com esse setor aqui no país. O PAC, eu acho que foi um outro instrumento fantástico que foi criado, tem um PAC específico da saúde, também é algo inovador, é algo bastante importante. então, a gente está num momento único com toda uma política sendo implementada, sendo desenvolvida, uma série de instrumentos importantes avançando e a gente acho que é chamar vocês para a gente seguir juntos, um processo para a gente seguir juntos, governo, setor privado, agências regulatórias, nesse caminho aí para ardo e extremamente importante desenvolver o país. Obrigado a todos. Agora tem a palavra o diretor da terceira diretoria da Anvisa, senhor Daniel Meirelles Fernandes Pereira. Bom dia a todos. Inicialmente, quero cumprimentar meu companheiro de diretoria, o diretor Homerson Mota, quero cumprimentar nossos convidados aqui que nos alegram com a sua presença, Leandro Safaz, do Ministério da Saúde, secretário André Macera, superintendente Rodrigo Cicioso da FINEP, quero cumprimentar também nossa ex-diretora da Casa, Alessandra Bastos, que veio também nos agraciar com a sua presença. Quero cumprimentar todos os servidores da Anvisa, na pessoa do gerente geral de produtos para a saúde, Augusto, no qual eu já estendo meus cumprimentos a todos esses servidores que fazem a Anvisa ser o que é nesses 25 anos que nós completamos esse ano, um grande ativo internacional e um grande ativo para o Brasil. Quero também fazer um cumprimento às principais associações, eu já peço perdão se eu esquecer de alguém que vem nos prestigiar de um dispositivo médico, meu amigo Fracaro da Abimo, o Ibalmer também da Abimo, Fernando da Abimed, Sérgio Rocha da Braide e Carlos Gouveia da Abis, CBDL, é quem eu tenha esquecido, me perdoe aqui, mas sinto-se cumprimentado. Bem, fico muito feliz por sempre fazer a fala fazendo os eventos aqui nesse auditório, muito feliz em ter. Voltou? Obrigado. Eu fico muito feliz em ver esse auditório lotado, esse auditório cheio para a gente discutir saúde. Durante muito tempo a gente teve reuniões telepresenciais, a gente passou por um período muito complicado, então sempre me dá, sempre mexe o coração nesse auditório lotado para que a gente faça excelentes discussões que são necessárias do setor. Quero reforçar a importância do setor de dispositivo médico do Brasil. Salgude do Brasil responde por aproximadamente 10% do PIB. Desse 10% do PIB, cerca de 30% de todas as compras, tanto na iniciativa privada e na pública, são relacionados a produtos para a saúde no amigo fracário. Então, só isso já demonstra que o próprio setor representa quase 3, 4% do PIB nacional representado por essas associações que aqui estão. Quero reforçar também a importância do setor no nosso comércio. A Anvisa é a principal anuente em termos de quantidade de licença de importação do secretário do sistema de comércio exterior. No ano 2022 foram 360 mil anuências feitas pela Anvisa e o segundo colocado no Ministério da Agricultura com 200 mil anuências. Então, a gente vê de fato a importância e o peso do setor do dispositivo médico no Brasil que nos maiores desafios que foi colocada à prova inclusive nos últimos anos durante a pandemia mostrou sua resiliência mostrou sua capacidade de manter o país abastecido manter o país operando e entregar uma saúde de qualidade a todos. Então, eu não poderia iniciar esse evento sem fazer esse adeno sem mostrar a importância do nosso setor de dispositivo médico por diante do nosso Brasil. Fico muito feliz do evento ter sido um sucesso. Esse evento foi planejado a muitas mãos junto com o gabinete da terceira diretoria junto com os demais diretores junto com os representantes dessa mesa aqui que nos alegram com a sua presença para a gente discutir e fomentar cada vez mais trocar experiências em relação à inovação. Muito tem sido feito na Anvisa em relação ao setor do dispositivo médico médico, a gente recentemente atualizou os marcos regulatórios de registro de produtos para a saúde e de diagnóstico in vitro, a gente vem discutindo a política de reliance de confiança regulatória em relação às peções, a gente vem discutindo a política de reliance de confiança regulatória em relação a registro de produtos para a saúde também, que muito em breve deve ser elevado à diretoria colegiada, mas não poderíamos deixar de discutir inovação. Um setor que respira inovação como o nosso, um setor que é a referência de inovação, sempre que a gente fala em inovação, a gente fala lá no equipamento médico que incorpora inteligência artificial, a gente fala no exame que detecta de forma precoce, ou seja, o nosso setor de dispositivo médico é a cara da inovação em saúde, então não poderíamos deixar de fazer um evento como esse para a gente trocar experiência, trocar informações e ver o que a gente pode fazer como Anvisa, o que a gente pode fazer como governo, o que a gente pode fazer como setor para trazer produtos mais inovadores Quero destacar uma iniciativa que foi uma colocação inédita nesse tipo de ação aqui na Anvisa, que foi um dos requisitos do nosso edital de inovação se referirem expressamente a benefício econômico do sistema. O que é benefício econômico do sistema, Silvio? Não adianta ter acesso se esse acesso não é um preço custo efetivo. A gente, há discussões de custo e efetividade, há discussões em relação ao acesso e a incorporação desses procedimentos tem que começar na área de registro, tem que começar na Anvisa. Não há espaço mais para um não alinhamento entre o órgão de registro e o órgão comprador e o sistema privado de saúde. Então, de forma inédita, a gente colocou como requisito, nos requisitos principais, todos os projetos selecionados que foram, que vão ser divulgados na parte da tarde, que foram escolhidos pelo nosso edital de inovação, necessariamente, eles abrangem benefícios econômicos para o nosso sistema de saúde. Eles trazem ganhos econômicos para o nosso sistema de saúde, trazem economia de recursos e maior efetividade. Isso é um pré-requisito para que todos os dispositivos tenham sido selecionados no nosso edital. Reforço também que essa é apenas um primeiro edital, a gente, com toda certeza, vai aprimorando cada vez mais a nossa forma de trabalhar. A intenção é que nós tenhamos outros editais assim que nós conseguirmos dar conta dos nossos produtos que eu, particularmente, confesso que tive acesso, fiquei muito feliz em ver, muitos produtos que vão resolver a vida de muitas pessoas. E a gente vai sair de uma postura mais passiva de agência para ter uma postura mais colaborativa, uma postura mais coordenadora. Ou seja, nesse nosso edital, através dessa seleção, dessas propostas, a agência vai literalmente caminhar lado a lado com esses detentores de registro para que a gente possa trazer esses produtos aqui ao sistema de saúde, disponibilizar ao sistema único de saúde, disponibilizar à saúde privada e levar melhores produtos para todos os nossos brasileiros. Agradeço novamente a presença de todos, contem com a visa e vamos juntos trazer uma saúde melhor para todos os nossos 200 milhões de brasileiros. Obrigado. Neste momento, com a palavra, o diretor da 4ª Diretoria da Anvisa, o senhor Homerson Mota. Bom dia a todos. Prefiro ficar aqui em pé que vocês não veem minhas pernas tremendo ali. Inicialmente, eu cumprimento o doutor Leandro Safatle, do Ministério da Saúde, o diretor Daniel, também gostaria de cumprimentar o Leandro, o adjunto da 3ª Diretoria, e o Augusto, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da Gerência Geral de Tecnologia e Expositivos Médicos. Cumprimento também o doutor Andréa, do MDIC, o doutor Rodrigo, da FINEP, os representantes do setor regulado, da academia, da sociedade civil, a querida diretora Alessandra, que está aqui presente, os demais convidados, e cumprimento também os servidores dessa Anvisa. E cumprimentando os servidores dessa casa, eu peço licença ao diretor Daniel para sair um pouco do protocolo, para dizer da necessidade que nós precisamos de continuar contando com o apoio da sociedade civil, da sociedade organizada, para estruturar ou para reestruturar essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós estamos à beira de colapsar. Basta os senhores verem os nossos prazos de registro, de medicamentos, nossos prazos de concessão de certificação de boas práticas e das demais áreas da Anvisa. Não será possível acompanhar a necessidade de crescimento que esse país tem, que esse país impõe, com a mesma estrutura que nós temos. Nos últimos anos, senhores, todos, todos, e exatamente todos os setores regulados por essa agência cresceu vertiginosamente e nós vamos trabalhar para que esse setor continue crescendo. e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária diminuiu. Essa agência nacional tinha em 2007 aproximadamente 2.300 servidores. Hoje nós temos aproximadamente 1.600 servidores com 400 em fase de aposentadoria a qualquer momento. Apesar de termos simplificado processos, colocado tecnologia, embora tenhamos muito a avançar nesse ponto, não tenho dúvida, mas tem muitas atividades que é homem independente. Então, sem pessoas, sem existir pessoas, não é possível que a gente consiga tratar os termos com a prioridade que eles merecem. Posso falar, pelo menos, pelos últimos quatro anos, onde, inicialmente, como substituto e depois como diretor efetivo, a diretoria colegiada da Anvisa nesses últimos quatro anos fez todas as tratativas possíveis com os órgãos competentes para se ampliar a quantidade de servidores e para se aprovar concurso público para essa agência. Das 127 vagas que tínhamos e que temos disponíveis, foi autorizado 50 vagas para concurso, que é o concurso que está aberto hoje. A 120 já não era suficiente, a 50, então, nem se fala. Então, a gente pede o apoio de cada um de vocês, todos esses números estão desde os últimos quatro anos com os agentes de governo responsáveis pelo tema. Nos últimos dois anos fizemos tratativas com os ministérios envolvidos, com o BNDES e com todos os setores envolvidos da Anvisa. Nós temos entregado um pepezinho, um papelzinho para poder que vocês possam juntamente com os conhecidos de vocês, com os parlamentares, com as bancadas, levar esse pleito da necessidade de reestruturação dessa agência. Como estou, nesse ato, representando o diretor-presidente da Anvisa e ele é o diretor que, sim, está à frente desse tema e fala a ele em todas as ocasiões, eu não poderia deixar de quebrar esse protocolo e fazer esse apelo atualmente como diretor da Anvisa, mas também como servidor dessa casa. Bom, vamos voltar para o protocolo, né? Bom dia a todos agora. Nesse ano em que comemoramos os 25 anos da agência, nós temos a oportunidade de rever a trilha regulatória adotada desde a sua criação em 1999, com as suas evoluções, dificuldades e oportunidades de melhoria. Nesse aspecto, os dispositivos médicos constituem um importante exemplo tendo em vista que convergem todos os elementos citados, a evolução, os desafios e as oportunidades. Eu recordo que os dispositivos médicos denominados anteriormente correlatos e que outrora eram aqueles produtos que não se enquadravam nas definições de medicamentos ou cosméticos, são hoje considerados essenciais para a saúde, sem os quais seria impossível o aumento de expectativa de vida obtido nas últimas décadas. Basta imaginarmos o que seria da saúde imuna sem os produtos para diagnóstico e monitoramento de doenças, sem os implantáveis que podem ter como função a recuperação, a modificação ou até a substituição de funções ou estruturas biológicas, ou sem os diversos equipamentos de uso médicos que elevam significativamente a eficiência de tratamentos e processos cirúrgicos. Assim, os dispositivos médicos são produtos indispensáveis na medicina para a qualidade e a manutenção da vida. Sendo este o primeiro evento presencial da Anvisa neste ano de 2024 e que, portanto, é o evento que abre as comemorações dos 25 anos da agência, ou seja, um verdadeiro marco para todos nós. Neste momento, eu gostaria de comunicar e convidar a todos vocês a conhecerem a nova estratégia da Anvisa para os próximos quatro anos. Afinal, os 25 anos começam aqui, já começaram no dia 26 de janeiro. A publicação do plano estratégico da Anvisa referente ao ciclo 2004-2027 representa o desfecho de um processo colaborativo que sinaliza a maturidade da agência e os compromissos assumidos para os próximos quatro anos. Depois de um intenso trabalho de análise e diagnóstico, a diretoria da Anvisa, com a colaboração de todo o time de gestores e suas equipes, assim como das contribuições recebidas ao longo dessa jornada, pôde definir os rumos que devemos seguir para continuar gerando valor para toda a sociedade nos próximos anos. Assim, o novo plano foi elaborado por meio de um processo robusto e inovador, voltado para resultados que se consolida como um pilar norteador para o desenvolvimento de ações estratégicas, favorecendo também uma cultura de inovação que é justamente o tema deste evento. E aqui, eu cumprimento toda a equipe da assessoria de planejamento, aqui representada pelo nosso assessor-chefe que está aqui presente no evento. O evento de hoje fala sobre o futuro dos dispositivos médicos e para que isso aconteça, temos que ter em mente que precisamos de uma agência que não apenas responda ou acompanhe essa evolução, mas que também seja protagonista e indutora dessa mudança. A complexidade e a variabilidade desses produtos, aliados à sua constante evolução tecnológica, exigem a aplicação de conhecimentos multidisciplinares para sua regularização, exigindo assim a constituição de equipes com profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Nesse aspecto, a regulação dos dispositivos médicos constitui-se, sem sombra de dúvida, na área de atuação mais diversificada na esfera sanitária. Nesse contexto, a regulação não deve ser um obstáculo, mas uma garantia para que a inovação possa ocorrer em um cenário em que os riscos e responsabilidades devem ser devidamente compartilhados. O compromisso com a inovação está expresso claramente em nossa visão de futuro. Queremos ser uma agência inovadora e confiável para toda a sociedade. Cada direcionamento estratégico foi cuidadosamente refletido e avaliado para que possamos construir a Anvisa que entrega os melhores resultados à sociedade, olhando para o futuro e atentos aos desafios e compromissos do governo brasileiro para os próximos anos, como o PAC, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, a Estratégia de Saúde Digital, a nova política industrial do Brasil e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Desse modo, convido a todos a conhecerem cada um dos sete objetivos estratégicos que vão nortear o trabalho da agência nos próximos anos. não vou detalhar nesse momento porque ele fará parte de nosso dia a dia, mas destaco que a estratégia da Anvisa irá contribuir para o alcance de resultados importantes para toda a sociedade. Portanto, eu convido os senhores a acessarem a íntegra desse plano que está no portal da Anvisa e também apontando a câmera dos celulares para o QR Code aqui disponível. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e bom evento a todos. Agradecemos aos participantes desse painel pedir convidão por gentileza a disposicionar de pé ao centro para o registro da foto oficial da abertura. Siga a orientação do fotógrafo, por favor. Em instantes daremos continuidade. Obrigado. 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 Muito obrigada. Convidamos a retornarem aos seus assentos no auditório reservados. Obrigado. 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 Para dar início às palestras deste seminário convidamos ao palco para falar sobre o tema O Futuro dos Dispositivos Médicos o presidente do Conselho de Administração da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde avisa Sr. Carlos Eduardo Gouveia. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar na Anvisa num dia tão especial com a casa cheia. E isso sempre é um motivo de alegria e principalmente para falar de um tema que apaixona todos que estão aqui com certeza. eu hoje vou falar na qualidade do presidente da ABIS que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. E, obviamente, a gente tem que começar por um tema que é algo que afeta o mundo todo. A área de saúde está muito bem representada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dos ODS da Organização Mundial da Saúde e da ONU mostrando que é fundamental a gente ter esse caráter do dispositivo médico como algo essencial embora isso não seja realidade. Na maioria dos países você tem ele encarado como um custo não tanto como um investimento como algo essencial para a melhoria da saúde e se você for analisar a área de diagnóstico infelizmente às vezes até pior. 47% dos países não tem sequer um diagnóstico básico ou mesmo muito pouco acesso. Isso se representa mundo afora quando você vai para algumas categorias como doenças infecciosas 97% das doenças estão na verdade concentradas nesses poucos países que tem pouco acesso ao diagnóstico. Então o Saúde e Bem-Estar que é o DS3 ele representa aí um grande esforço de fato para a gente poder fazer uma grande diferença. No caso a Abis existe desde 2011 ela é uma aliança de várias associações e que busca exatamente desenvolver ações para aprimoramento de políticas públicas na saúde de uma maneira mais ampla e sustentável procurando unir esforços de vários atores que estão ali no seu dia a dia trabalhando para isso. Quando a Abis começou como bem se falou aqui antes dispositivos médicos não existiam como conceito eram produtos para saúde correlatos ou o resto na verdade a gente acabava sofrendo muito isso qualquer agenda no congresso a gente tinha que explicar e eles ah então vocês são da indústria farmacêutica a gente falou não não é a indústria farmacêutica não mas veja bem não é isso não não é e a gente conseguia explicar depois de muito esforço se entendia alguma coisa então para tudo que era bônus a gente estava fora o ônus a gente entrava junto com medicamentos isso com muito esforço e aqui vários que estão aqui conseguiram nos ajudar nessa grande jornada para mudar o conceito e ver esse caráter essencial do dispositivo no caso a BIS ela é uma aliança de várias entidades que aí juntas tem um grande número de empresas que atuam no setor e que obviamente sozinha como entidade como associação ou aliança ela não conseguiria fazer nada e aí vale a pena realmente reforçar o papel desse ecossistema onde a gente está inserido tanto no Brasil quanto no mundo todo se vocês forem analisar a gente tem aqui no Brasil o Instituto Ética Saúde que acaba nos ajudando a promover integridade compliance exatamente para um mundo mais ético e íntegro e com sustentabilidade para os negócios a própria na América Latina algumas alianças como a convergência regulatória a coalizão para a convergência regulatória que é um grande esforço para promover o compliance o reliance e acesso a produtos cada vez mais adequados nós temos ainda o apoio da própria academia como a London School of Hygiene and Tropical Medicine a LADIV e a Aldimed que são alianças tanto para dispositivos médicos quanto para o diagnóstico dentre tantas outras entidades e até podendo ter colaboração com várias outras que estão começando aqui no Brasil como o LIS Brasil e a ABIC o fato é que a gente tem vários pilares e que promovem aqui desde regulação inteligente aprimoramento institucional dos reguladores por isso nos é tão caro essa parceria permanente com a Anvisa para a gente é realmente um motivo de orgulho estar aqui porque nós sabemos que juntos podemos fazer a diferença incorporação racional de tecnologia então trabalhar para que isso aconteça de uma forma cada vez mais adequada com prioridades estratégicas temos aí vários pontos desde a produção de dados econômicos que ajudem os vários atores a se desenvolver nesse setor estimular a implementação de boas práticas regulatórias trabalhar de fato na reforma tributária como temos trabalhado e aí vários outros pontos a Abisa ela tenta mostrar para toda a cadeia produtiva representando a indústria capital nacional internacional com ou sem planta no Brasil importadores e distribuidores e a gente tem levantado dados que mostram que mais de 15 mil empresas são dedicadas à indústria e ao comércio desse setor o mercado brasileiro superior a 11 bilhões 140 mil trabalhadores direto mais de 80 mil produtos registrados na Anvisa e com uma grande diferença que é uma mão de obra extremamente capacitada e com renda média superior ao restante por isso é fundamental a gente focar também no desenvolvimento da academia com formação de mão de obra especializada tanto para produção para pesquisa inovação e principalmente depois para todo esse nosso ecossistema de laboratórios hospitais em que pessoas são extremamente bem vistas e com conhecimento diferenciado como entidade a gente produz muitas informações o nosso boletim econômico acabou de ficar pronto o último trimestre do ano passado já está disponível no nosso site e convido vocês a olharem com mais calma publicações temos várias algumas que foram grandes marcos de saúde 4.0 trouxe toda uma visão do ciclo de desenvolvimento um ciclo relativamente rápido de 3 a 4 anos inovação muito mais incremental do que disruptiva mas que traz aí grandes desafios esses desafios foram até avançados um pouco em termos de perspectiva dentro do livro branco do diagnóstico laboratorial uma outra publicação recente e que mostra aí também os projetos que nós temos para o futuro tanto de um lado de dispositivos ou aqui mais especificamente do diagnóstico e finalmente os projetos específicos aqui desafios e propostas para o nosso setor o fato é que a gente tem um dispositivo médico em qualquer momento da vida a gente brinca que tem do primeiro respiro ao último suspiro algum item que você vai estar usando e que vai fazer a diferença para a sua vida no caso do diagnóstico você tem situações em que em que ele pode ser desde útil para uma medicina personalizada trazendo um diferencial para aquele paciente com aquele genoma e é um tratamento todo totalmente focado ou até dentro do ambiente hospitalar em que você vai ter o controle de grandes infecções e a parte de infecção hospitalar que pode fazer também a diferença questão dos dados big data hoje já é realidade o saúde 4.0 mostrou e cada vez ele está mais presente dentro do aspecto de saúde global vários estudos mostram como é fundamental você ter a questão do diagnóstico com maior acesso a Anvisa nesse sentido com a resolução 786 foi extremamente atenta a isso e acabou já na linha do que determinava a OMS com essa resolução sobre o fortalecimento da cadeia de diagnóstico e aí parabéns para a equipe da GVIT GGTPS porque ela se adiantou e trouxe as possibilidades de novos ambientes de testagem que é exatamente o que a própria OMS preconiza com essa resolução da Assembleia Geral do ano passado próximo desafio talvez não seja uma pandemia mas é quase como se fosse é olhar a saúde única exatamente para combater a resistência antimicrobiana a saúde única é saúde humana animal e meio ambiente isso não é mais um sonho não é mais algo totalmente etéreo é a realidade a gente tem que ter esse olhar integrado e unir esforços da Anvisa com o Mapa Ministério da Saúde porque o que a gente achava em termos de desafio esse relatório ONIL de 2016 trouxe era uma ideia de que do jeito que estavam indo as coisas em 2050 a gente teria mais de 10 milhões de mortes causadas por algum tipo de resistência antimicrobiana o que significa dizer que mortes em decorrência ou relacionadas a uma bactéria hiper resistente super resistente só que o problema é muito maior e um relatório já feito três anos depois três anos depois mostrou que a gente já tinha em 2019 quase 5 milhões de mortes então aquela projeção já estava totalmente furada o problema então não é distante o problema é muito mais próximo e essas bactérias são super bugs estão chegando e aí o diagnóstico tem que fazer sim toda a diferença investigando e desenvolvendo e unindo esforços para exatamente trazer soluções então dentro desse cenário que é um cenário de grandes desafios globalmente e imaginando que para determinados vírus bactérias você não tem fronteira ainda mais com o trânsito global que a gente tem então é fundamental a gente ter um monitoramento adequado do horizonte tecnológico e por quê? porque tudo muda constante mudança o fluxo é permanente aquilo que era ficção vários de vocês já viram isso hoje é realidade e aí eu trago se eu puder me ajudar aqui só com o filme por favor Márcio o que era ficção aqui no Minority Report hoje é realidade isso é uma empresa que está aqui no Brasil multinacional que usa para os seus treinamentos de inovação em saúde a possibilidade de você fazer várias simulações através dessa mesa com óculos virtual e você consegue com esse software fazer a distinção de cada um dos órgãos fazer simulação rotação e aí fazer com muito mais precisão aquela análise do que vai ser o objeto do seu procedimento isso não é futuro gente isso é realidade então vocês vejam que a gente avançou hoje já tem se não der certo o filme era o plano B para mostrar e até grandes inovações como por exemplo a questão das válvulas e aí a Tricúspide que é essa que ela já inclusive teve fabricada no Brasil teve o breakthrough device um prêmio de breakthrough device pelo FDA então a gente consegue já produzir no próprio país tecnologia de ponta e com exportação para o mundo inteiro e assim vai os wearables já são realidade dentro do diagnóstico quem se lembra de como foi no começo da COVID com vários dispositivos rápidos testes rápidos que ninguém acreditava e que hoje em dia a gente já sabe qual o poder efetivo deles uma precisão absoluta podendo sair da triagem e ser até objeto de diagnóstico mesmo e assim os equipamentos hoje você tem biologia molecular e um equipamento de pequeno porte o que era necessário três salas especiais hoje você consegue fazer tudo num pequeno equipamento de forma muito rápida e o principal podendo compartilhar os dados através de várias situações de wi-fi 5G e aí vários projetos nesse sentido então com isso você consegue ter a possibilidade de ter grandes redes conectadas podendo ajudar do ponto de vista de vigilância epidemiológica vários centros e servidores públicos gestores de saúde então como propostas a ABIS tem várias várias propostas no nosso livro vocês veem algumas eu destaco aqui o apoio a várias iniciativas para prototipagem simulação verificação e validação de dispositivos médicos o apoio para centros de inovação é fundamental a gente tem trabalhado bastante nisso aí no caso para um dispositivo médico como eu mostrei de válvulas cardíacas existe uma iniciativa muito interessante em São José do Rio Preto que vale a pena ter aí com mais atenção a gente tem o observatório do diagnóstico que é uma iniciativa também aí da CBDL nossa associada para quê? para tentar monitorar não apenas isso junto com o London School não apenas o que se tem de horizonte tecnológico mundo afora para ser um observatório e aí um reservatório de informações mas também para você ter condição de monitorar o que é feito e onde é feito aqui no Brasil por quê? quanto se vende quanto se importa quanto se exporta a gente sabe mas onde é feito o diagnóstico não e dentro daquele grande esforço para resistência antimicrobiana a gente quer fazer um monitoramento de onde é feito a detecção a identificação e até o exame de suscetibilidade aqui antibiótico ou seja descobrir resistente a qual antibiótico aquele tipo de bactéria é e com isso dá dois tipos de produtos finais um para o gestor público qual é o tipo de foco que ele tem que ter numa ação de saúde pública para combater ou controlar um eventual surgimento de uma bactéria hiper resistente e por outro para a indústria você tem informação de qual é a real necessidade no Brasil se determinada cidade não faz o diagnóstico significa o que ela não faz ou ela manda para um laboratório de apoio não seria o caso dela ter um equipamento menor porque ela não compra o grande porque é muito caro então de repente você consegue aí ter várias identificações de necessidades reais e isso obviamente integrando com grandes redes mundiais que dão esse tipo de informação e com essa informação da real necessidade obviamente a gente vai estar ajudando a formar uma grande rede integrada de hubs de inovação em diagnóstico nesse caso e isso obviamente vai ajudar aí o país a se desenvolver de uma forma mais adequada e também começando a trabalhar aí no longo prazo para quem sabe ter a formação de biobancos aqui no Brasil fontes de acesso para amostras para determinados desenvolvimentos que hoje não tem então trazendo um pouco aqui esse apoio que a gente tem mundialmente o Brasil é signatário é um dos 14 países que assinou esse acordo lá no Summit of America em 2022 ele traz exatamente a saúde como um dos grandes pilares para desenvolvimento econômico social e recuperação da saúde das populações e aqui obviamente a gente tem outras iniciativas como o próprio Leandro já falou a revisão do atual modelo do complexo industrial então achar onde que a nossa área de dispositivos médicos pode e qual modelo que ele deve realmente adotar iniciativas como observatório que as outras entidades façam também algo semelhante exatamente para acompanhar e provocar essa mudança do paradigma a gente tem que sair do foco da doença e cada vez mais para prevenção melhoria da qualidade de vida e realmente fazer o que com que o cidadão se empodere da responsabilidade que ele tem para cuidar da própria vida e aí com muito mais saúde mapear e identificar os hubs de inovação apoiar iniciativas como laboratório de prototipagem simulação verificação trazer isso para o Brasil o Brasil não tem então o que se gasta hoje para você validar é muito caro no exterior e cooperação entre academia e indústria e governo é o foco nas necessidades de saúde pública integrada a políticas públicas então a questão do modelo tributário para a saúde é um item crucial a gente está atento as entidades a BIMO a BIMED a BRAID CBDL a BIS todas estão juntas nesse esforço a gente tem que olhar a questão do papel e olhando não só a incorporação mas também a desincorporação é fundamental você ter essa revisão periódica remuneração adequada promover o acesso a terapias mais eficazes e finalmente considerar de fato a saúde como um foco de geração de crescimento econômico promotor de educação e ciência e indutor da maior cooperação regional então é isso gente peço desculpas por ter ultrapassado o tempo mas já deixo aqui um convite para um grande evento que nós vamos fazer lá em São Paulo sobre inovação e diagnóstico estão todos convidados e coloco aqui os meus dados e agradeço a todos obrigado agradecemos ao senhor Carlos para a palestra sobre fortalecimento do complexo industrial de dispositivos médicos convidamos o presidente da associação brasileira da indústria de dispositivos médicos a BIMO o senhor Rui Balmer peço a gentileza quando vierem ao palco por aquele lado obrigada bom dia pessoal quero em nome da BIMO e da Fiesp do Consaúde queria agradecer o convite da Anvisa para estar aqui nesse palco nessa oportunidade vou tentar ser rápido o programa da nova indústria Brasil mais o programa mais produção mais o programa do G6 é um grande programa que está sendo feito elaborado pelo governo para poder trazer de volta a indústria de dispositivos médicos para o Brasil nossa indústria já teve uma participação em mais de 150 países com capacidade de atender até 85% da necessidade de um hospital além de fornecer produtos e serviços nós também recebíamos várias pessoas técnicas e pessoal do setor do mundo inteiro para treinar com os nossos hospitais treinar com os nossos profissionais e usando os nossos produtos esse pessoal todo voltava para os seus países e levava a nossa imagem e nos ajudava a participar desse mercado internacional com a globalização da produção e o aumento dos custos do Brasil o famoso custo Brasil simultaneamente com a redução dos custos nos preços internacionais principalmente na Ásia a indústria foi quase dizimada aqui o resultado e os riscos dessa política ficaram claros na época da pandemia nós não tínhamos produtos para poder entregar e ficamos dependentes do mundo inteiro nós temos que reverter esse quadro para nunca mais estarmos nessa posição de dependência na área da saúde a nossa proposta para o setor é ajudar que esses projetos do governo nova indústria Brasil G6 e outros aconteçam desde a eleição presidencial nós negociamos com a equipe o que deveria ser feito o que nós vimos para ser feito para poder trazer de volta essa indústria o objetivo para ter essa indústria de volta é para suportar a demanda do Brasil o nosso déficit comercial hoje é de 5 bilhões de dólares em vez de benefícios protecionistas o que nós se nós tivermos isonomia em relação aos importados segurança jurídica dos nossos contratos e um mercado interno forte rapidamente nós teremos de volta a nossa posição de liderança no mundo a nossa proposta é para reativar o complexo industrial da saúde no Brasil para reequipar e atualizar tecnologicamente todos os hospitais que atendem o SUS com encomendas de produto da nossa indústria o que criaria um círculo virtuoso de produção e de crescimento o nosso governo tem apresentado vários projetos de recursos e fomento e subvenção mesmo aqui na casa maravilhosos a Anvisa tem um padrão mundial de qualidade regulatória mas o mundo não aceita a nossa certificação nós precisamos fazer com que eles aceitem o Brasil tem custos regulatórios iguais ou maiores que os países desenvolvidos mas o mercado de dispositivos médicos é muito menor a nossa indústria tem formação capacidade e qualificação para atender a totalidade da inovação de dispositivos médicos que os nossos serviços de saúde demandam que as nossas indústrias e nossos hospitais públicos e privados mas os custos de desenvolvimento de certificação de validação não se justificam pelo tamanho do mercado da maioria deles nós sempre escutamos que o objetivo da Anvisa é garantir a segurança do paciente e não ajudar as empresas será que não nos países que crescem nos países desenvolvidos as entidades atuam nas duas áreas e ajudam as empresas a estarem no país e no mundo temos visto que a Anvisa está mudando seu perfil só que ainda não migrou para toda a estrutura dos setores de estado e dos municípios nós só teremos uma indústria forte se nós tivermos primeiro mercado sem mercado forte e sem mercado crescente nenhuma indústria consegue ser inovadora nem competir internacionalmente nem se manter atualizada a proposta negociada do governo era o reequipar todos os hospitais do SUS com encomenda das indústrias nacionais ou nas indústrias que instaladas com contratos de venda e de serviço e contratos de locação a longo prazo englobando produto, serviço e atualização tecnológica com segurança jurídica nós precisamos ter garantia de que os contratos principalmente com os governos serão cumpridos isso promove investimento isso promove redução de custo isso promove novos investimentos melhoria nas entregas e aí sim nós vamos utilizar esses recursos que estão sendo colocados à nossa disposição para inovar para investir e para fomentar e por segurança jurídica o que nós precisamos primeiro garantia de que os contratos sejam válidos segundo que quando nós ganhamos o contrato que nós possamos entregar esse produto nós fabricamos hoje nós compramos material pagamos impostos pagamos mão de obra e depois na hora de entregar não tem lugar para entregar mas ninguém nos paga e quando autorizam os prazos são curtíssimos quando nós temos um registro de preço no Brasil por uma quantidade enorme que é feita o que se compra se compra uma ou duas peças mas licitam para cem os preços são para cem mas se encomendo dois de última hora nós temos que ficar com as empresas totalmente mobilizadas com os funcionários pagos com a matéria-prima em ordem e com a produção feita para que a qualquer momento que queiram sejam encomendados os produtos e nós temos que entregar nós precisamos de previsibilidade previsibilidade significa redução de custo previsibilidade significa que nós podemos investir porque sabemos o que vai acontecer e garantia de uma compra mínima porque não adianta licitar cem e comprar dois então a nossa proposta é que seja pelo menos mais ou menos vinte e cinco aí nos dizem mas é muita quantidade licita menos tá certo nós vamos saber o que acontece garantia do recebimento quando nós entregamos hoje nós ficamos meses esperando e ninguém corrige isso para nós atualização desses valores outro caso é simplificação regulatória sem perda de segurança de maneira nenhuma nós queremos reduzir a segurança dos produtos e atendimento das pessoas o que nós queremos é diminuir o excesso de normas que não se justificam excesso de avaliações de registros que nós pagamos e que a quantidade que nós temos hoje de produtos não paga não existe uma avaliação sobre isso nós achamos que isso deveria ser reavaliado vários países do mundo inclusive países envolvidos tem menos necessidade de variação de registros do que nós menos necessidade de laboratórios e testes do que nós agora tudo isso nós temos que pagar com o nosso mercado que é pequeno enquanto que as empresas multinacionais que mostram isso que foi mostrado aqui fazem desenvolvimento para bilhões para o mundo inteiro senão nós nunca vamos conseguir brigar com isso está certo então nós gostaríamos que a agência assumisse os dois papéis lógico que é garantir a segurança mas também deveria ser apoiar as empresas a inovar e ter uma avaliação do que pode ou não justificar como assunto regulatório nós propomos que esses pontos não percam segurança nunca essa é nossa demanda de ajudar a acontecer isso obrigado Perdão, muito obrigada, então, Sr. Rui. E agora convidamos para a palestra sobre inovação e desenvolvimento de dispositivos médicos o gerente de inovação da Eretz Bio, Programa Einstein de Inovação em Biotecnologia do Hospital Israelita Albert Einstein, a doutora Camila Hernandes. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome do Hospital Israelita Albert Einstein, agradecer à Anvisa, ao Augusto, à Mariana, pelo convite. Eu vou falar um pouco para vocês sobre inovação e desenvolvimento de dispositivos médicos. E antes de a gente falar de futuro, porque sempre que a gente fala de inovação, a gente pensa do que está por vir, né? Acho que é importante a gente tirar um retrato do que já passou. Às vezes a gente se depara com coisas no nosso cotidiano, que já foram inovações disruptivas no passado, que a gente tropeça e, enfim, não dá mais tanto valor, mas que mudaram a nossa vida e mudaram a forma como nós somos tratados, nós pacientes, né? Todos nós somos pacientes. E aí eu trouxe esse retrato só para a gente relembrar que coisas simples do nosso cotidiano hoje, como uma seringa, um aparelho de ressonância, não que isso seja tão simples, mas coisas, enfim, que de fato já estão na nossa rotina, foram tecnologias no passado, e o que será que vão acontecer com elas? Será que a gente vai ter incrementos em relação a essas tecnologias? Será que daqui a cinco anos, quando a gente tirar uma fotografia, a gente vai ter coisas substituindo esses dispositivos? Fica a reflexão e um convite daqui a cinco anos para que a gente possa voltar aqui e analisar o que aconteceu. Antes da gente falar um pouquinho, então, de inovação e como que a gente vai se preparar para o desenvolvimento desses dispositivos médicos no Brasil, vamos ver como é que está o mercado. O mercado global de dispositivos médicos, ele é crescente. A expectativa é que nos próximos dez anos a gente tenha o dobro do faturamento, e a gente está falando aí na ordem de 900 bilhões de dólares, então, é um mercado superinteressante. Quando a gente olha Latam, o que a gente enxerga em relação a Health Techs, e eu vou falar um pouquinho de startups, porque é a área que eu lidero dentro do Einstein e que eu tenho mais conhecimento, inclusive, para compartilhar com vocês. Quando a gente olha o cenário Latam, a gente ainda não vê uma participação expressiva de startups no desenvolvimento de dispositivos médicos. O que a gente ainda tem são muitas empresas desenvolvendo soluções para gestão hospitalar e prontuário eletrônico, e dispositivos médicos ocupando ali a quinta posição. Quando a gente olha investimentos em dispositivos médicos vindo do setor privado, os dados também não são muito animadores. De modo geral, o investimento em startups de tecnologia na área da saúde, ele teve uma queda pós-pandemia, todos os investidores passaram a olhar de maneira mais cuidadosa antes de aportar muitos recursos, mas quando a gente olha dispositivos médicos, a gente desceu patamares anteriores da pandemia. O cenário ficou pior do que 2019, por exemplo. Poxa, Camila, mas você veio aqui só para falar que tem oportunidade, mas não tem recurso. Não, a gente acabou de ouvir mais cedo, doutor Rodrigo, doutor Leandro, que existe um olhar estratégico do Brasil em relação a dispositivos médicos. Então, acho que esse é um cenário que eu trago do olhar privado e que ele não é Brasil, isso está acontecendo para todo mundo, e essa é a notícia boa. E a outra notícia boa é que o Brasil está olhando para isso e o próprio governo tem olhado para esse tipo de investimento. Quando a gente fala de inovação, todas as inovações sempre vêm de uma necessidade que é levantada. E quem trabalha com inovação sabe que não é que a gente gosta de problema, mas a gente vê no problema uma oportunidade de desenvolver algo novo. A gente gosta de resolver problemas. E dois fatores talvez vão revolucionar a forma como a gente desenvolve e recebe esses dispositivos médicos. Um deles é a própria crise global de saúde, associada ao fato ainda de que o custo de desenvolvimento de novos medicamentos é cada vez maior. E o outro, um olhar positivo, que é o próprio avanço tecnológico, que obviamente vai contribuir para essa nova era dos dispositivos médicos. Quando a gente fala da crise global do sistema de saúde, a gente sempre tende a olhar para o Brasil e, poxa, a gente tem várias dificuldades, sim, mas a crise é global. Isso porque a população envelhece na medida que a população envelhece. Doenças crônicas, enfim, e outras doenças têm aparecido, até pela nossa própria capacidade de diagnosticar melhor uma série de doenças. E também porque a gente não conseguiu se preparar ao longo desses anos para receber essa população que envelhece. Por outro lado, como eu disse, é cada vez mais caro o desenvolvimento de novos medicamentos e esse custo elevado não é refletido no número de novas terapias e novas opções terapêuticas no mercado. Não que não acontece, acontece, mas ele não é proporcional. Só que, de novo, quem trabalha com inovação olha ali o que tem de oportunidade. Então, sim, estamos passando por uma crise no sistema de saúde. A gente está... Acho que todos os sistemas têm um olhar agora que nós, indivíduos, precisamos ser mais responsáveis pela nossa saúde. A gente passa a ter um papel mais ativo na nossa saúde. O sistema de saúde, por outro lado, passa a entender que a gente precisa diagnosticar mais rápido as doenças e a gente precisa trabalhar muito mais no olhar preventivo para que esse sistema de saúde seja sustentável. Só que, do outro lado, a gente teve também um grande desenvolvimento tecnológico. E aqui é que eu trago o conceito de bioconvergência. Bioconvergência tem sido a aposta de alguns países, como Israel e Estados Unidos, para a nova era dos dispositivos médicos. Mas o que é bioconvergência? E como que, através da bioconvergência, a gente pode esperar uma nova era de dispositivos médicos? A bioconvergência é justamente essa intersecção entre a biotecnologia, que já é uma área super multidisciplinar, com as engenharias. E aí eu estou falando de engenharia de materiais, engenharia da computação, então é quando eu faço esse merge, essa intersecção entre várias disciplinas em prol do desenvolvimento de algo e que tem muito potencial na área de dispositivos médicos. Só para vocês terem ideia, Israel colocou isso como pauta super estratégica para os próximos 10 anos, porque eles acreditam que eles vão ser uma nação de dispositivos médicos na linha de bioconvergência. bioconvergência é algo super recente e que há uma oportunidade interessante aqui para o Brasil, porque isso está começando, está todo mundo engatinhando ainda, está todo mundo aprendendo como lidar com isso. Aqui, então, assim, mas Camila, dá um exemplo de bioconvergência. É muito amplo. E muitas das coisas que talvez a gente já tenha até aqui no Brasil, já se encaixam nesse conceito. E é interessante até, eu sei que aqui, com certeza, a gente tem representantes de startup, que vocês passem a se enxergar dentro desse cenário. Então, por exemplo, soluções de inteligência artificial capazes de predizer e escolher melhores alvos terapêuticos se encaixam dentro de um conceito de bioconvergência. Nanorobôs que entregam drogas para lugares específicos do corpo e também são exemplos de bioconvergência. A gente ouve muito falar em regeneração tessidual, biocurativos. Vem vindo uma nova era de biocurativos onde você traz componentes eletrônicos às células. Então, você traz componentes capazes de identificar, por exemplo, o nível de maturidade de uma célula ou que tipo de composto que ela está produzindo para avaliar se efetivamente o seu biocurativo está funcionando, por exemplo. É desse tipo de tecnologia que a gente está falando e que a gente vai ter que começar a se acostumar porque cada vez mais a gente vai ter isso por aqui. Bom, como é que a gente vai se preparar para receber essas tecnologias? Bom, o Einstein está se preparando. A gente identificou, né? A gente tem sempre, na nossa estratégia, a gente sempre visita hospitais, referências do mundo todo. E assim que a gente identificou que Israel, Estados Unidos, Singapura, estavam olhando para a bioconvergência como um pilar estratégico, inclusive para alavancar a economia do país, a gente começou a se preparar. E aí a gente lançou, em 2022, um programa que a gente chama de Programa Einstein de Biotecnologia, mas que tem como foco principal a bioconvergência, porque, de novo, lembra? A bioconvergência traz um pilar de biotecnologia associado a essas outras ferramentas. E esse programa, ele traz muito do que foi discutido anteriormente aqui. Ninguém vai fazer isso sozinho. Imagina que nem em países superestruturados em termos de tecnologia e com muitos recursos disponíveis para desenvolver, errar, desenvolver e errar de novo, está todo mundo se juntando. Quem dirá o Brasil? Então, esse programa foi criado para que a gente abrisse as portas do hospital, primeiro, para apoiar essas empresas que estejam desenvolvendo produtos nessa linha, e, segundo, para a gente entender o que está acontecendo. Porque a gente está falando de tecnologias, diferente daquilo que já é previsível, que você consegue enxergar, por exemplo, imagina que isso vai ter eficácia, imagina que determinado teste será capaz de comprovar a eficácia dessa tecnologia. aqui a gente está falando de coisas que a gente não sabe. A gente não sabe nem como desenhar um trial para provar que efetivamente funciona. A gente não consegue chegar ainda nem no entendimento de quais ensaios toxicológicos vão ser necessários para isso. A gente está falando de coisas muito na fronteira do conhecimento. E se a gente não se unir, se a gente não trabalhar junto, tanto órgãos do governo, agência reguladora, todos os especialistas, a gente está falando de muitos especialistas, porque é uma área multidisciplinar, eu preciso de um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, eu preciso de um biotecnólogo, um médico, um enfermeiro, enfim, eu preciso de todo mundo trabalhando em uma única direção para que a gente efetivamente consiga desenvolver isso aqui no Brasil. E não só, claro que a gente sempre gosta de trazer tecnologias de fora para cá também, o Einstein tem feito muito isso, mas o nosso sonho de consumo mesmo é que a gente tenha isso nacional, que a gente tenha isso aqui. Então a gente montou esse programa para receber essas empresas, para abrir mesmo as portas e trabalhar juntos, para que elas cheguem mais rápido e que a gente tenha alguma chance de competir com outros países, inclusive, que a gente também desenhe essa história junto com outros países como Israel e Estados Unidos, por que não? Que a gente saia desse cenário onde a gente traz anos depois e passa a entregar isso no mesmo momento. E a gente acredita que a gente realmente pode fazer isso. A gente tem mão de obra qualificada aqui no Brasil, a gente tem grandes universidades formando cientistas geniais, que inclusive cada vez mais têm sido absorvidos por startups, grandes empresas e universidades lá de fora, e isso reforça a nossa capacidade de qualificação humana. Então a gente tem isso aqui. A gente tem infra, a gente tem instituições renomadas de ensino, pesquisa e saúde para ajudar no desenvolvimento e na validação dessas tecnologias. Tem gente com boa vontade. Temos a maior biodiversidade do planeta, então dá para a gente brincar e fazer várias coisas relacionadas à bioconvergência caminhando nessa linha de biodiversidade. Por que não? Por que não a gente olhar o copo cheio e caminhar nessa direção? Então aqui um pouco do que a gente tem feito nos nossos programas de aceleração, olhando como um todo, aqui tem um panorama geral das nossas empresas, aqui não tem só dispositivos médicos, mas tem muitas de dispositivos médicos e várias nessa linha de bioconvergência. e falando um pouquinho de como que a gente já, o que a gente já tem estruturado. Então o programa é recente, ele é de 2022, mas ele não foi construído do zero. Ele foi construído desde lá 2015, quando a gente começou a interagir com startups de dispositivos médicos que chegavam no hospital. Você pode usar aí minha tecnologia? A gente falava, tá, mas como que eu tenho certeza que isso funciona? Como que eu tenho certeza que isso é seguro? Ah, mas é só uma solução digital? Ah, mas é só um medical device? Nem é invasivo? Tá, mas a gente tem um nível de responsabilidade. Ainda que aquilo não funcione, minimamente eu frustrei alguém que confiou na capacidade daquele dispositivo em entregar um resultado. Fora questões de segurança. E desde então a gente vem atuando junto com essas startups, entendendo as necessidades e criando mecanismos internos dentro do hospital para que elas possam validar as suas tecnologias, para que a gente se sinta seguro, como uma instituição de saúde, de ofertar isso aos nossos pacientes. E além disso, porque a gente não quer que essas tecnologias fiquem só para os pacientes do Einstein, a gente quer que isso ganhe escala nacional, escala internacional, que as nossas empresas consigam exportar as suas tecnologias. Acho que a Felcom foi um grande exemplo disso, é uma empresa de dispositivos médicos, que hoje não está só no Brasil, também está nos Estados Unidos. Chegou lá para a gente em meados de 2017, enfim, e é lindo ver a história de uma tecnologia nacional que a gente já levou e já comparou com tecnologias do mundo todo, inclusive de grandes instituições de tecnologia globais, que toda vez que se deparam com a tecnologia, cai o queixo e fala, isso aí no Brasil é isso aqui no Brasil, a gente tem disso e muito mais. Enfim, então a gente tem muito orgulho de olhar para trás e ver que empresas, pequenas empresas do Brasil, também têm ganhado esse destaque internacional. Para que a gente pudesse fazer tudo isso, a gente precisou criar um escritório dedicado de validação de tecnologias. e aí, de novo, com profissionais multidisciplinares, porque cada hora chega uma coisa, a gente começou com os aplicativos que nos ajudavam a lembrar de tomar um medicamento e tomar água, porque era isso que a gente tinha lá em meados de 2014, 2015. E depois as coisas, elas foram evoluindo. E a gente vai todo momento aprendendo, então é uma troca muito rica, porque não é só a gente que apoia a startup, na verdade, a startup é um meio também do hospital entender o que vem vindo de tecnologia e se preparar para receber isso. E a gente tem que se preparar muito antes. Não adianta depois que tudo já está... Não é que não adianta, né? Mas depois que já está pronto, ok, é só incorporar. Alguém já testou, mas é legal acompanhar, é legal se preparar. O que você vai ter que ter de estrutura para receber uma tecnologia dentro de uma instituição? Ainda mais essas tecnologias relacionadas à bioconvergência, porque elas vão além de simplesmente avaliar a eficácia e segurança. Eu tenho que ver, inclusive, segurança de dados, privacidade, segurança da informação. São vários outros componentes para a gente se atentar. Então, enfim, a gente criou esse escritório de validação justamente para ter um olhar 360 graus em relação a essas tecnologias. Aqui eu vou passar, porque meu tempo está esgotando, mas o que eu queria passar para vocês é isso. A nova era da indústria de dispositivos médicos, ela tem um componente importante de bioconvergência. Obviamente que nem tudo vai ser bioconvergência, mas é interessante que estejamos preparados para esse tipo de tecnologia que já está chegando. E mais do que se preparar para receber, é se preparar para desenvolver, uma vez que o Brasil tem um enorme potencial para a gente também escrever uma história em bioconvergência. Obrigada. Muito obrigada, doutora Camila. E para o tema Importância das Startups, convidamos o diretor do Instituto Ecorros Brasil, doutor Flávio Grinspan. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Queria começar agradecendo sinceramente ao convite da Anvisa, por estar aqui participando, e eu estou altamente interessado em tudo que eu escutei até agora, porque mostra a evolução do setor e as possibilidades futuras que eu estou vendo aqui de convergência de tudo que está se fazendo. Eu acho que cada órgão que se apresentou aqui contribui muito para o sucesso que a gente pode ter daqui para frente. Eu não vou fazer nenhum tipo de apresentação específica da organização que eu dirijo, vou só fazer um comentário, mas é importante a gente entender que o papel de cada um dos atores. nós temos aqui importantes associações, importantes centros de pesquisa, e eu queria defender agora o papel das startups. Eu vim aqui para falar sobre as startups. Eu agradeço a Camila, que já abriu o caminho para eu poder discorrer sobre o assunto. Eu queria então... primeiro me apresentar. Olá, meu nome é Flávio Grinsmann, eu... por que que eu estou aqui? Eu trabalhei em engenharia biomédica, fui um dos primeiros do Brasil nisso, e dirigi um departamento de pesquisa, a COP, Federal do Rio de Janeiro. Depois eu vim para São Paulo para dirigir a uma multinacional, eu dirigi a Motorola aqui no Brasil, e mais recentemente eu tenho trabalhado em consultoria internacional e, desde 2014, com startups. E a minha entrada nesse mundo das startups foi devido à National Science Foundation, eu dava consultoria à Universidade da Virgínia, e eu visitei a National Science Foundation, vi o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a revolução que acontecia nos Estados Unidos por causa das startups. E eu queria colocar, então, as startups dentro do contexto, porque todo mundo fala, mas ninguém sabe direito como é que esse negócio funciona, e verificar de como as startups vão poder contribuir para que a gente tenha um setor de saúde de nível internacional. Eu estou aproveitando aqui dois temas que já foram aqui mencionados na abertura, que eu acho que são muito importantes, a nova indústria do Brasil, que vai puxar a necessidade da gente poder explorar a inovação no setor produtivo, e uma coisa que o representante do Ministério da Saúde mencionou, do Programa de Desenvolvimento de Inovação Local, que o Ministério da Saúde está liderando no sentido de dotar o SUS com os produtos que são mais necessários. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade que nós temos agora, e nós podemos efetivamente fazer uma revolução caso a gente consiga operar dentro desse sistema. E aproveitando o dinheiro que a FINEP está colocando à nossa disposição, eu acho que nós podemos fechar o círculo. O problema todo é como vamos trabalhar juntos e como fazer as coisas funcionarem. Eu queria elogiar aqui a política de inovação da Anvisa. Eu fiquei ultra surpreso, o diretor está aqui, a diretoria da Anvisa, eu fiquei ultra surpreso da liderança da Anvisa nesse assunto da inovação. Fui olhar o FDA para ver o que o FDA está fazendo, que pudesse mais ou menos comparar, de modo que, sinceramente, é uma grande oportunidade e eu queria elogiar o interesse da Anvisa no assunto, porque não é comum que uma agência regulatória possa se interessar da maneira que está interessada. Então, esse programa que a Anvisa está fazendo nos próximos quatro anos pode ser o divisor de águas. Então, eu queria fazer propostas. Eu vim aqui para fazer propostas. Então, a primeira proposta é para a própria Anvisa, já que a diretoria da Anvisa está aqui. O FDA, eu fui ver o que está precisando, o que a Anvisa pode fazer, liderando internamente, o que ela pode fazer que possa causar uma grande mudança. Existe uma nova coisa no FDA, que a secretária Andréa, que eu não estou vendo aqui, que levantou o assunto, que é de promover a ciência regulatória. O FDA tem um programa de ciência regulatória, que faz com que a gente evolua em toda a cadeia da regulação. Então, eu estou aqui estimulando uma discussão depois disso, porque isso é para o desenvolvimento interno da Anvisa. Lá no FDA, o FDA tem um grupo de pesquisadores próprios dentro do FDA, que faz pesquisa em 20 áreas, de ponta, pesquisa de ponta em 20 áreas. Eu não acho que, eu escutei aqui, mostrar as dificuldades que a Anvisa tem de pessoal, que a Anvisa vai se transformar num centro de pesquisa e desenvolvimento, mesmo nessa nova área de ciência regulatória. A minha proposta é que a Anvisa lidere isso. Eu antes vim para cá, fui conversar com a minha universidade de origem, com a Federal do Rio de Janeiro, com a COP. A COP está à disposição da Anvisa. Então, podemos montar um programa, envolver Campina Grande, USP, Unicamp, todo mundo trabalhando dentro dessa nova área de ciência regulatória liderada pela Anvisa. Então, eu estou sugerindo só que a gente aproveite essa oportunidade e veja como é que a gente pode evoluir em conjunto. Essa é uma proposta de parceria, mas liderada pela Anvisa. E eu queria falar sobre inovação aqui. O que eu entendo como inovação? Inovação é a palavra bonita, que mostra coisa moderna, coisa de futuro, mas que, na prática, é muito complicada. Eu aprendi na escola que inovação acontece na indústria. Eu fui trabalhar na indústria. E a inovação que acontece na indústria não é toda inovação. A indústria não tem possibilidade, e aqui o Rui Balmer falou, de poder arriscar recursos para testar novas coisas, como a gente espera que possa ser testada para a inovação. A prioridade da indústria é o seu negócio. Ela, quando inova, inova incrementalmente. Ela não pode correr o risco de gastar rios de dinheiro e depois isso não ter resultado nenhum econômico. Ela tem que pagar folha de pagamento no final do mês. Então, o nome inovação é bonito, mas a gente tem que qualificar. Se depender só da indústria, para a indústria investir em próprios recursos para ter inovação, não vai acontecer. Porque a indústria não pode correr esse risco. E isso acontece no mundo todo. E a saída que o mundo criou foi essa coisa chamada startup. Startup corre o risco, startup tenta fazer alguma coisa. Se der certo, a indústria contrata ou compra startup. Então, nós precisamos ver que hoje o conceito de inovação tem vários atores e a gente tem que fazer uso de todos esses atores. Dinheiro para startup não falta. O dinheiro que, eventualmente, poderia financiar o desenvolvimento da indústria não tem, mas tem para startup. A startup pode ser o veículo que vai facilitar que a indústria possa se desenvolver. Estou aqui defendendo a startup. Vocês podem ter outras opiniões. O dilema da inovação é um livro conhecido por muitos de vocês, de Clayton Christensen, de Harvard, morreu ano passado, ano retrasado, que, contra isso, a indústria tem um dilema. Ela tem que sobreviver. Ela tem que pagar a folha. Ela não pode correr o risco que a gente espera que os produtos de inovações mais disruptivas possam trazer. Então, como é que faz? Aqui tem um quadrinho da McKinsey mostrando como é que as empresas inovam. as empresas inovam de acordo com aquele horizonte número, acho que o lado de baixo é um. Ela inova incrementalmente no seu negócio que ela conhece bem para atender o seu cliente. Ela sabe fazer isso muito bem, melhor que ninguém. Se muda, se ela precisa fazer uma outra coisa para um outro cliente, ela pode, eventualmente, identificar a necessidade e procurar alguém que já está fazendo alguma coisa e usar isso que já está sendo feito, o que a gente chama de inovação aberta, que é o Horizonte 2. Poucas empresas chegam no Horizonte 2 porque elas não querem correr nenhum tipo de risco. Então, não adianta só oferecer. E, segundo, tem que ter uma startup que está fazendo aquilo que a indústria quer. A startup tem que antecipar que a indústria vai precisar. E o Horizonte 3 é a bagunça completa, a inovação disruptiva, mudança de paradigma. Nenhuma indústria vai fazer isso. Nenhuma indústria. A startup faz, se der certo, algumas poucas indústrias vão aproveitar. Então, a gente tem que entender que tem vários participantes nesse conceito de inovação. eu não aqui estou defendendo nenhum deles. Estou dizendo que a startup é um enorme, é um importante participante porque ela corre risco. Que ela consegue, se não der certo, não tem problema. Eu mudo. Tem até um nome na linguagem das startups. Eu pivoto. Eu pivoto, não deu certo, não faz mal. Pivoto. Não deu certo, não faz mal. Eu pivoto de novo. E normalmente as startups quando chegam no final do seu processo pivotaram várias vezes. Nenhuma indústria consegue financiar tudo isso. Aqui está explicando os três horizontes da inovação. Então, eu queria trazer para vocês a opinião de um sujeito que é o chamado o grande guru da inovação do Deep Science que é o Steve Blank. da Universidade da Califórnia. Ele foi o sujeito que adaptou tudo o que ele ensinava para as startups do Silicon Valley para o mundo científico. E o Steve Blank definiu o seguinte, é praticamente impossível a gente promover inovações disruptivas a não ser que seja através da startup. E esse participante do processo da cadeia é fundamental. Tem mais dinheiro para startups do que para a indústria em todos os setores. Está se fazendo isso em todos os países. Se nós não fizermos, outros vão fazer. Aqui tem uma lista de coisas que eu não estou dando para... Espero que vocês estejam podendo ler porque eu não estou conseguindo ler daqui. A inovação... Outra coisa, precisa ser contínua. não adianta fazer um produto. Inovação é um processo contínuo. Por que não adianta fazer um produto? Porque daqui a pouco aparece um garoto, vai inovar um troço, vai tirar você do mercado. Inovação é um processo, não é um evento. Então, a gente tem que tomar cuidado que a gente precisa entender todos os avanços. E é bom que vai aparecer esse garoto que vai fazer a nova coisa. Porque faz com que haja a dinâmica que vai fazer com que o país se consiga competitivo. não se cria startup só para fazer um produto para o Brasil. Se cria startup para fazer um produto para o mundo. A startup tem que ser competitiva mundialmente. Senão, abandona e vira uma pequena empresa. Mas o caminho da startup é uma coisa interessante. Eles tentam fazer alguma coisa. Tentam fazer o que a gente chama de ajuste produto-mercado. Ou seja, encontrar o cliente para que ele vai poder atender. Depois disso, a gente precisa validar. A Camila mostrou que a experiência que o Einstein tem de validar. Inclusive, essa Felcon foi minha aluna. O pessoal da Felcon que a Camila mostrou aqui. Eu dei aula na FAPESP para eles. Depois, quando a startup decidiu que encontrou o que ela vai fazer, ela precisa crescer. muito. Porque a BAPESP precisa atrair dinheiro. E o capital de risco não é bobo. O capital de risco não arrisca. Então, você precisa mostrar para ele que cresceu muito e se ele está vendo que no futuro vai ser um grande negócio, ele investe. Se não vai ser, ele não investe. Nos Estados Unidos, menos de 1% de todas as startups recebem dinheiro. porque o capital de risco não quer investir em nada que tenha muito risco. E quer um retorno. Porque, como ele sabe que muitas startups não vão dar certo, a conta é 50 a 100 vezes em 9 anos. Ele põe 1 milhão de dólares e quer 50 milhões de dólares em 9 anos. é isso que ele investe. E também, se não der certo, não tem problema o capital de risco. Que basta uma das startups dar certo, paga por todo mundo. Essa que é a filosofia do capital de risco. Então, a startup nasce para receber capital de risco. Ou, nasce para ser comprada. As empresas da Abimo vão comprar as startups. Sem correr risco. porque o risco ou a startup correm. Então, o modelo ideal seria esse. Vamos criar um monte de startups e as empresas da Abimo se der certo, elas compram. Se não der certo, não investiu nada. Com o dinheiro da FINEP. Mas, eu estou dizendo isso. Não é só da FINEP, da FAPESP ou das fundações para a pesquisa. Eu queria levantar um outro ponto que é o seguinte. Nós temos muito boas universidades. essas universidades fazem o quê? Fazem pesquisa. Se a pesquisa é interessante, eles vão e patenteiam. Patenteiam para gerar uma propriedade intelectual para ser usada pela universidade. Muito bem. Aí, as agências da inovação das universidades, os NITs, tentam comercializar isso. Aí, eles oferecem o setor produtivo. raramente vai ter um setor produtivo para se apropriar com aquilo. Aí, a agência faz o quê? Paga. Pum. Primeiro ano. Aí, não aparece ninguém. Aí, no segundo ano, a agência pagou de novo. Chegou no terceiro ano, tem uma fila enorme de gente que quer registrar no INPI. aí, o que que faz a agência? Pega aquela que ela já pagou dois anos e joga onde? No lixo. Para entrar outro na fila. Esse é o processo. Eu já dirigi a Coptec que a gente fazia isso. Muito bem. Eu fui ver na USP quanto de propriedade intelectual a USP comercializa. E, pasmem, vocês, menos que 5%. 95% ou mais por cento de tudo que é patenteado na universidade, nas grandes pesquisas que as universidades fazem, vai para o lixo. A FINEP tem um programa que ajuda um pouco nisso de comercialização de propriedade intelectual. mas eu quero só pegar isso com vocês. 95% das pesquisas, do resultado das pesquisas, vai para o lixo. Algumas poucas viram startup que um aluno resolveu tocar um negócio para frente. Eu fiquei preocupado com isso quando eu soube desse número. E aí, só pulando aqui, eu fui ver o que acontece nos outros países. aí fui ver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem uma coisa interessante. Tem uma lei americana chamada Bay-Doll-Yacht. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. É uma lei que diz o seguinte, todo o resultado de pesquisa nas universidades e institutos, que foi financiado com dinheiro público, no caso lá é com dinheiro federal, tem que, tem que ser comercializada. Tem que retornar para pagar a pesquisa das universidades e pagar o inventor. é o tem que que nós não temos aqui. A gente aqui tem pode, supostamente deve ser feito, mas não tem o tem que. O tem que faz o seguinte, uma agência de inovação de Harvard, de Stanford, quando não tem uma startup que vai levar aquela propriedade intelectual para fora, ela cria startup. Então, se eu estou propondo isso, vamos criar startups para comercializar, e tem dinheiro, a FINEP dá dinheiro, não sei se dá dinheiro, porque a FINEP faz uma seleção enorme. A gente pode pegar dinheiro da FINEP, quer dizer, não é a falta do dinheiro, a ação é que a universidade está numa zona de conforto. Eu fiz, anunciei, não comecei a dizer, fica tudo por isso mesmo. Então, os Estados Unidos têm esse Bay Dolly Act que ajuda. E os Estados Unidos criou uma lei chamada American Innovation in Competitiveness Act, que diz o seguinte, o setor produtivo americano futuro passa pelas startups. é lei federal. E como esse Steve Black é um cara bem sucedido, eles ainda sugerem que se use a metodologia do Steve Black para criar startups. Estou dizendo o seguinte, os países levam a sério as startups, os Estados Unidos principalmente. Israel, todos conhecem, a Camila já falou, 20% do PIB de Israel é através das startups. eu botei um outro terceiro item ali, só para lembrar vocês, a China está se tornando o segundo maior produtor de medicamentos do mundo via startups. A Índia vai seguir o mesmo caminho. Então, startup é um veículo interessante. E startup é uma situação transitória até ele virar a empresa quando ele descobre o que ele vai fazer. Startup não é uma coisa para sempre, mas ele é participante ativo no processo de transferência do resultado da pesquisa das universidades e como caminho de chegar a levar a inovação para o setor produtivo. O Brasil tem três grandes dificuldades nas startups. A primeira, eu já falei que é nós não estamos conseguindo comercializar o resultado das pesquisas. Por que que o processo é contra nós? As universidades não têm o dinheiro para sempre, para manter, e só aquelas que têm uma necessidade imediata que são comercializadas. Precisamos mudar isso, fazer um pouco do que faz os Estados Unidos. Vamos criar startup e deixa ver para se esse negócio depois der certo alguém vai absorver, possivelmente as corporações. Segunda coisa importante que vocês não vejam, eu estou trabalhando com startup, eu já treinei quase 700 startups. na área de saúde, no Hospital das Clínicas da USP, na Poli, na Federal do Rio de Janeiro, então eu tenho uma certa experiência nisso. Nós não temos bons empreendedores. Os pesquisadores que montam as suas startups têm a zona de conforto, que é se não deu certo, não tem problema, eu volto para a academia. Precisamos de empreendedores, precisamos formar a gente que vai lutar até o fim pelo seu negócio. Depois podemos discutir isso de uma outra maneira. E aqui, aproveitando a Kenvisa, as startups têm grandes problemas para vencer as barreiras de entrada no mercado. E no caso específico em dispositivo médico, grandes barreiras de poder registrar os seus produtos. Por quê? que ela tem problema, que ela não tem dinheiro sobrando, porque o dinheiro da pesquisa, da FAPESP, da FINEP, não paga a partir de registro. A partir de registro é já uma atividade quando você já descobriu o que você quer. Então, as startups não conseguem entrar no mercado por causa das barreiras. O que elas fazem? Abandonam e voltam para a academia. ou, eventualmente, se encontrar uma indústria, ela pode vender o que ela já fez até agora. Mas a indústria vai ter que arcar com ônus do risco daquele negócio ser registrado ou não. Segunda proposta. Vamos ajudar as startups, já que todo mundo está pedindo ajuda, o Rui pediu ajuda, vamos pedir ajuda também. Nós queremos ajuda da Anvisa. o que nós queremos ajuda da Anvisa. A Anvisa pode ajudar as startups criando, cadê a doutora Andréa não está aí, né? A doutora Andréa levantou esse assunto. Criando sandbox regulatórios. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Banco Central liderou um sandbox regulatório muitíssimo importante e vocês sabem o resultado dele. Todo esforço do Banco Digital no Brasil nasceu via sandbox regulatório. Quando vocês olham no banco, nasceu do sandbox regulatório. C6 o sandbox regulatório todo mundo. E como é que foi isso? Eles criaram uma legislação temporária para que alguém criasse valor naquele assunto da regulação. Então, durante esse período, esse pessoal entrou no mercado sob controle e pôde realizar as coisas. Então, minha proposta, eu até falei com o secretário ali, antes da reunião, da gente poder trabalhar junto no sentido de criar um sandbox regulatório. Não só aqui, mas também na área de medicamentos, que sofre mais ainda. Medicamentos, demora-se 10 anos para registrar um medicamento e o custo dos testes não conseguem ser pagos pelas startups. E não tem indústria que vai querer correr o risco junto com a startup nessa fase. Precisamos de ajuda da Anvisa. Esse projeto piloto é ótimo, porque mostra a declaração de intenção da Anvisa de estar querendo ajudar o desenvolvimento da inovação. Eu acho que é uma declaração de intenção importantíssima e isso vai ser um divisor de águas, mas não é suficiente. Proposta 3, proposta número 3. Vamos em conjunto todos trabalhar num programa de criação de novas startups. Com essa condição. Se der certo, o Rui, Balmer e o Fracato compram as startups. Vamos lá. Não, se não der certo, não é nada comigo, mas se der certo, eles compram. Vamos criar startups inovadoras que possam correr risco, que possam fazer aquilo que a Anvisa e o Ministério da Saúde definirem como prioridade. Então, eu escrevi mais ou menos uma fase. Isso aqui eu não inventei, não. Eu copiei de uma nova entidade que eu estou querendo transformar o instituto que eu dirijo nessa entidade, que é uma coisa chamada Startup Studio. Você cria startup. Qualquer coisa. Se o Rui quiser, eu quero fazer uma startup assim e assim assado. Tá bom. A gente faz. Tem nada que impeça a gente fazer. Eu vou na academia que já fez 200 mil pesquisas e já desenvolveu esse assunto, arrumo um empreendedor que treinei na poli e não sei o que e monta a startup. Se vai dar certo, eu não sei. Eu posso... Lá nos Estados Unidos eles estão fazendo projetos, por exemplo, com a NASA. A NASA tem um programa de pesquisa. então esse distrito lá faz um programa com a NASA, ele cria para cada projeto da NASA 10 startups. E aí alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. Mas pelo menos você transferiu o resultado da pesquisa para fora. Tentou transferir. Então isso aqui foi copiado do Startup Studio, chamado FDA Tech. Se vocês quiserem, FDA Tech. TSH. E a proposta de embaixo é a seguinte. Eu estou à disposição. Eu tenho a minha equipe, eu tenho um cara que foi presidente da Federação das Indústrias Minas Gerais, Salez. Tem o Hélio Graciosa que foi presidente do CPQD. Nós estamos à disposição. É só definir qual a prioridade e vamos experimentar, fazer uma piloto. Se der certo, ótimo. Se não der certo, continuamos amigos. Isso é o que eu faço aí, é uma aceleradora, uso a metodologia do Steve Blank. Já criamos, capacitamos mais de 500, na verdade é mais do que isso. Na FAPESP uns 350, a FAPESP financia um programa chamado PIP Empreendedor que capacita as startups do PIP nessa metodologia. Fiz o mesmo no Hospital das Clínicas da USP e na Poli, no Agronômico de Campinas e por aí vai. Toda sempre Science Base. E capacitei mais de 100 mentores que servem para ajudar as startups levando um pouco da experiência de negócio. Desculpe ter passado do tempo e... Ah, e outra coisa, eu não vim de casaco para vocês se lembrarem que aquele cara que não usou casaco estava... Obrigado. Muito obrigada, doutor. Por favor, doutor Flávio, permaneça no palco. E nós queremos, então, muito obrigada por sua participação. Convidamos os palestrantes que já se apresentaram, o Sr. Carlos, o Sr. Rui, a doutora Camila para retornarem ao palco que agora nós teremos um momento de debates. Enquanto eles vêm, vamos fazer uma orientação. Temos um púlpito aqui à frente. Esse púlpito é para que você que quiser participar, fazer perguntas, você venha aqui para que a câmera possa captar a sua imagem para a gravação do evento. Ok? Ficamos combinados assim. A equipe vai ter um microfone ali para vocês. E queremos convidar, então, como moderador do debate, o gerente geral de tecnologia em produtos para a saúde da Anviso, o Sr. Augusto Gayer. Sr. Augusto. Obrigado. Com a palavra, o moderador o Sr. Augusto Gayer. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse seminário partiu da ideia de um edital que fosse talvez um iniciador, um encaminhamento para que a Anvisa pudesse entender as necessidades de empresas, sejam elas startups, grandes empresas nacionais ou internacionais, no sentido de ter um preparo, de ter um melhor entendimento do processo regulatório e para que ao chegar no momento da discussão, da preparação do processo de regularização de um produto, nós tivéssemos uma maior agilidade nesse processo, para que o processo passasse a ser mais fluido para essas empresas que trazem inovação. E com isso a gente ter acesso a tecnologias, novas tecnologias no Brasil e isso ser benéfico de fato para o nosso usuário, para a nossa população. Então nós ouvimos aqui hoje pela manhã impressões, vários insights sobre necessidades que empresas têm para atingir o mercado brasileiro. Nós queremos trazer a Anvisa, não como uma barreira, mas como um parceiro para que a indústria, seja ela nacional ou internacional, tragam produtos inovadores à nossa saúde, à nossa população. Então, hoje, nós ouvimos agora pela manhã uma série de ideias, de propostas, inclusive, mencionando a nova indústria Brasil, mencionando a política de inovação da Anvisa, algo que foi muito bem-vindo por diversos setores. E uma, vou tomar a liberdade de repetir uma frase que foi utilizada aqui, inovação é um processo. De fato, inovação é um processo porque ele depende de uma série de atores. E a Anvisa se coloca como um desses atores, se coloca como um partícipe dessa questão. Então, eu queria trazer, primeiro, para os nossos palestrantes, qual seria, do ponto de vista regulatório hoje, a possibilidade, o que a Anvisa pode trazer como uma melhoria do seu processo regulatório, para que nós tenhamos uma maior agilidade, ou uma maior contribuição da agência reguladora, no sentido de ampliação do atingimento de produtos inovadores ao nosso mercado. Por favor, doutor Rui Balmer, se você quiser, está aí nisso. Obrigado. Obrigado. O que é isso? 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 ter o registro e depois não poder ser incorporado. Alguns países, Canadá, outros, eles acabam até tendo, por exemplo, o órgão que faz a avaliação de tecnologia da saúde, é como um elemento participante, assim, das fases bem precoces do desenvolvimento. Até para saber se aquilo é um go ou no go. Saber se vale a pena continuar desenvolvendo ou não aquela tecnologia porque ela vai ter uma aplicação em termos de saúde pública ou não naquele país. Isso não é só a Anvisa, isso talvez seja muito mais Conitec, Ministério, mas eu acho que a Anvisa tem um papel importante nessa discussão também, de estar ali no meio. E com o edital que vocês lançaram agora no final do ano, vocês vão anunciar, eu acho que abre-se sim uma nova etapa de um acompanhamento muito mais próximo. Na verdade, eu entendo que o objetivo da Anvisa com isso é ter como monitorar o que está sendo desenvolvido, ajudar naquilo que puder ser ajudado e, obviamente, se autoajudar, para saber exatamente como que a regulação deve caminhar com esse bicho novo que é o produto inovador. Querendo ou não, tem particularidades. E aí, dentro do que o Rui falou, eu acho que é importante ter um olhar especial, e aí dentro da questão de manutenção da preocupação com risco sanitário e tudo mais, mas ter alguns critérios talvez especiais para esse produto inovador, em que você possa liberar mediante certas circunstâncias. Ou seja, uma liberação precoce, já que nem todos os dados talvez estejam disponíveis, numa situação de produto normal, mas que você vá monitorando e vai liberando etapas adicionais até um registro full, total, mais adiante. Por quê? Porque, às vezes, você precisa de tempo para ter estudos completos, seja de estabilidade, seja estudos, lembrando do tipo de dispositivo, com uma população maior, mas alguma coisa você já pode ter e aí ter um olhar próximo da Anvisa para continuar mantendo o risco. Mas não deixar aquela empresa, que é uma empresa pequena, como o professor falou, está lá no começo, mas precisa de fôlego para ir desigerando o seu próprio caixa e, obviamente, ir aprimorando aquela tecnologia. Então, é ter um olhar especial para esses produtos inovadores e especiais. Bom, durante as falas de vocês, a gente percebeu uma série de produtos, de ideias que surgem diariamente e que são, de fato, produtos que são absolutamente inovadores, diferentes. Então, ontem nós discutimos ainda que a Anvisa regula um universo tremendo de produtos, em especial dispositivos médicos é um universo tremendamente variado e nós nos pegamos agora, recentemente, regulando relógios. Quantos de nós aqui utilizam relógios, smartwatches? Então, hoje, existem tecnologias que estão desenvolvidas para controle glicêmico que vêm sendo desenvolvidas para aplicação, controle glicêmico não invasivo, então, por meio de um smartwatch. Só que isso, como a gente estava comentando, inovação é um processo, isso tende a levar muito tempo. E a obrigação da Anvisa, a missão da Anvisa, é ter um papel em cima desse tipo de produto de identificar que ele pode, de fato, chegar ao mercado. E hoje a gente vê uma série de produtos que não são regularizados na Anvisa, são, de fato, inovadores, mas a tecnologia ainda carece de um aperfeiçoamento, ainda carece de uma evolução. E aí eu pergunto à Camila, ao Dr. Flato, o que a gente pode trazer a partir das startups, a partir das empresas que desenvolvem esse tipo de produtos, trazer insights, trazer ideias para a própria regulação do como regular esse tipo de produto. Porque, da mesma forma que a inovação é um processo para a indústria, para a regulação ela também é um processo. Nós também precisamos aprender a regular esse tipo de produto. Se é um processo, ele não pode parar. E isso é o que a gente mais vê no cenário de startups. Eles não param. Você fala com eles hoje e amanhã você pode voltar lá, que já está tudo diferente. Porque eles têm uma capacidade de mudar muito grande. E, nesse sentido, eu acho que é um pouco do que vocês já começaram, mas o desafio é como é que vocês ganham escala nisso. Como é que vocês organizam um programa estruturado para que vocês estejam mais próximos dessas empresas. Eu estou falando de startups aqui de novo, onde eu tenho conhecimento. Para que vocês acompanhem esse processo. Para que esses encontros, essas trocas de informações, elas não demorem tanto a acontecer. Porque hoje o que a gente vê são empresas 3, 4 anos trabalhando no desenvolvimento de produtos, seguindo as RDCs e enfim. Mas quando elas chegam para uma reunião com a Anvisa, poxa, faltou coisa lá atrás. E aí lá se foram 3, 4 anos, muitas vezes, de investimento público, porque muitas das nossas startups, na verdade a maioria delas, sobrevivem de recurso público. E o tempo dessas pessoas, e pior ainda, o tempo que as pessoas estão deixando de ter acesso àquela tecnologia, por simplesmente uma falta de conversa lá atrás. Eu sei que é um desafio, e a gente ouviu aqui mais cedo a questão dos servidores, enfim, o momento da Anvisa, mas de que maneira aí pensar em estruturar algo que vocês possam acompanhar de fato, de maneira mais próxima, todo esse processo. Porque não vai parar. Não para na grande indústria e não para na startup. Bom, sendo o último a falar também, vou aproveitar muito do que os colegas que me antecederam. É o seguinte, eu acho que a... Eu tentei mostrar aqui duas coisas que eu queria focar. A primeira é o seguinte, a Anvisa precisa... Ela já está se propondo a isso, a sair da caixa. Eu sou um órgão de regulação, mas eu quero participar para que essa coisa flua bem e todos possam evoluir. E montou um programa de inovação fantástico. Eu acho que o programa de inovação da Anvisa é fantástico. Nós agora precisamos de execução. A Anvisa, devido às suas limitações, ela vai fazer projetos internos, que ela consegue pensar. Mas é pouco. Ela tem capacidade de liderar um programa maior do que os projetos internos da Anvisa, aproveitando os outros, a boa vontade da FINEP, a boa vontade do Ministério da Saúde, a boa vontade do Ministério dos Comércios, do Ministério de Ciência e Tecnologia, etc. Então, na medida que a gente consiga pendurar um programa desse, talvez no projeto lá do Ministério da Saúde, do PDIL, ou pendurar isso dentro do MDIC, no projeto de missões da saúde. É um projeto amplo. E a gente incluir um projeto, um programa liderado pela Anvisa, que possa juntar todos os parceiros e obter resultados concretos. não só usando o exercício interno da Anvisa, não só esse programa. A Anvisa pode fazer mais. Inclusive, cabe dentro do programa de inovação. Ela está se propondo a ser parceira. Estou propondo que ela coordene as coisas que ela entende que vão ser importantes para ela, a Anvisa, realizar o seu trabalho. Ela tem a justificativa disso. E também, aproveitando aquele slide que eu mostrei do FDA, essa área de ciência regulatória existe. E podíamos fazer com que a academia estivesse trabalhando em coisas que repercutissem na Anvisa. Eventualmente, a Anvisa, quando tiver um corpo de pesquisadores próprio, pudesse fazer isso de uma maneira contínua, por enquanto, vamos fazer a Anvisa coordenando, definindo e estimulando a USP de fazer tal coisa, estimulando a UFJ de fazer tal coisa. E montando um programa que interessa a Anvisa de melhoria do processo regulatório. Regulatório Science é uma ciência, é uma pesquisa, pode virar até um mestrado, doutorado, eventualmente, de gente que vai estar trabalhando em função de criar competência na Anvisa. Então, estou dizendo que tem muito mais, já que vocês decidiram sair da caixinha, tem muito mais coisa para fazer. Perfeito. Bom, dentro do plano estratégico da Anvisa, o doutor Holmes comentou hoje na abertura, existem algumas iniciativas que a Anvisa vem tratando. E uma delas que nós consideramos muito importante, e aí não importante só para as empresas, não só para a própria Anvisa, mas para os usuários, para o paciente, que é a questão da confiança regulatória. É um processo que, inicialmente, ele trouxe estranheza para uma série de atores, mas que nós entendemos que ele, de fato, tem um benefício, traz um benefício muito grande, porque nós trazemos acesso, nós podemos trazer acesso mais ágil aos produtos, nós podemos abrir mercado para produtos brasileiros, na contramão. Então, foi mencionado hoje cedo que o certificado brasileiro, ou o registro brasileiro, ele não é aceito em outros países. Bom, de fato, mas alguns países hoje já passam a aceitar, utilizar o registro brasileiro como um referencial. Alguns países da África, Argentina, nós tivemos uma assinatura de um acordo recentemente. Então, nós temos buscado, nesse sentido, uma ampliação, não é a missão da Anvisa, o fomento, mas, é claro, temos a nossa contribuição a dar, no sentido de que produtos brasileiros, ideias brasileiras, inovações brasileiras, possam atingir outros mercados, uma vez que a nossa regulação vem sendo cada vez mais aproximada daquela que é realizada, ocorre internacionalmente. E isso permitiria que empresários brasileiros tivessem também a chance de atingir esses novos mercados. Essa vem sendo uma estratégia que a Anvisa vem buscando. Então, nesse sentido, eu queria ter ouvido dos senhores algum comentário nesse sentido. E, já aproveitando, queria já abrir as perguntas da nossa plateia, quem tiver interesse em fazer algum questionamento a alguns dos nossos palestrantes, por favor, fique à vontade. Luiz Eduardo? Bom, bom dia a todos, bom dia, bom dia Augusto, em nome do Augusto, parabenizo a mesa, bom dia presidente. Bom, não é nem tanto uma pergunta, eu vou provocar, como o professor colocou a provocação, eu não sou de longe parecido, eu sou genérico em relação à sua trajetória, mas eu trabalho na área da saúde desde 1984. Sou regresso da COP, como engenheiro biomédico, e desde 1984 eu tenho trabalhado nessa cachaça que é a saúde, porque a gente pode reclamar, pode falar, mas a gente não larga disso. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. A gente, muitas vezes, tem muito mais harmonização, como você lembrou, Brasil afora do que Brasil para dentro. A gente tem que lembrar que a gente vive, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, o FDA é único em todos os Estados Unidos. Nós, por força da 8080, nós temos uma esfera que não é única da Anvisa, nem do governo federal, a lei é municipalista, então faz com que todo esse discurso vá até o município. E o que se vê, e eu posso falar pelo grupo de assuntos regulatórios, no WhatsApp, que hoje a gente reúne mais de 1.850 profissionais em todo o Brasil, nas diversas áreas da Anvisa, e é recorrente nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nas grandes indústrias, nas pequenas, nas multinacionais, nas nacionais, é que muito se discute, é importante se discutir, mas é importante também envolver o agente que está lá na ponta. Porque muitas dessas startups vão surgir, é difícil segurar quando está nervoso, o púlpito entrega, a gente ainda há pouco viu que o púlpito ficava melhor. Mas, enfim, a gente esquece, e eu falo, professor, na ajuda, na colaboração que eu tenho dado aqui na UNB, os meus colegas engenheiros, na UFPE e outras universidades, e muitas vezes a gente percebe, ok, tem um bom produto, é viável, é factível, mas quando vai colocar o pé para fora do ambiente universitário, e você vira um ente regulado, e aí você vai ser fiscalizado por quem? Pela Anvisa? Não. A licença sanitária vem por um agente que muitas vezes está anos luz de toda essa realidade. E aí a imposição, não estou fazendo crítica ao colega, não. Eu quero provocar a harmonização interna. Essa preocupação com o MDRF, ela é fundamental e necessária, mas ela não é suficiente, porque se nós sairmos daqui e rodarmos Brasília, Distrito Federal, nós vamos ver histórias reais e concretas das dificuldades que as nossas pequenas empresas, nossas startups aqui da UNB, por exemplo, o primeiro relógio desenvolvido, um monitor, um estado glicêmico, foi na UNB, há uns 10, 15 anos atrás. Eu participei desse projeto. A dificuldade de transformar isso em uma empresa foi absurda. Absurda, absurda. Mas não por problema só da Anvisa de registro. É porque para você chegar na etapa de Anvisa de registro, todo mundo sabe que você tem que ter uma licença sanitária, uma autorização de funcionamento, você precisa cumprir as boas práticas de fabricação e aí mora o perigo e o início de todo fracasso, na maioria das vezes, professor. Isso não só na área de produtos para a saúde. Produtos para a saúde reúne mais de 5 mil tecnologias diferentes. Não são produtos, são tecnologias. Com o mundo agora do software e da nanotecnologia, isso vira uma infinidade. Então, olha o tamanho do desafio. E a outra, professor, é levar essa mensagem também para dentro da universidade. Muitas vezes a gente vê os nossos pesquisadores, cientistas, os doutos de reconhecimento internacional, que são muito focados na ciência, perfeito, mas esquecem que para entrar na área da saúde, você precisa cumprir algumas etapas, muitas vezes até focando em pesquisa clínica. E quando, agora, eu tenho a minha pesquisa, eu tenho a minha patente, eu vou para o mercado. Rapaz, espera aí, você está na área da saúde, você precisa disso, você precisa disso. A Anvisa é culpada. Aí é chato, porque está me exigindo uma coisa que não precisa, eu sou o doutor. Não, há que se cumprir os regramentos que estão estabelecidos. Então, aqui ficam duas mensagens. Uma, para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, essa harmonização, essa mínima pauta de entendimento. Caso contrário, nós vamos estar falando dos convencidos para os convencidos, porque a gente precisa envolver do IAPOC e UCHUI todas as demais autoridades do SNVS, e ao mesmo tempo, dentro das universidades, para que os nossos pesquisadores conheçam o mínimo e minimórum da necessidade, principalmente quando a gente fala 665, todo mundo sabe o que é 665, controle de projeto, gerenciamento de risco, capítulo 4, capítulo 3. E quando você pensa nisso, não tenho nada. E quando não, né, Glorinha? A gente vê pesquisa clínica sendo realizada em hospital universitário, sem menor preocupação com os regramentos mínimos daquilo que é dito como pesquisa clínica. E aí, infelizmente, a gente vê o sistema penalizando, como já aconteceu aqui no HUB. Então, por favor, não deixem de incluir nesse discurso, nessa temática fundamental, é estratégico, a universidade na temática regulatória sanitária, não é burocracia, é regra de negócio. Quem entende vigilância sanitária como piso, parede e teto, está atrasado 300 anos. Regra de negócio. Ok? E, por outro lado, os colegas da vigilância. Mil perdões pela extensão. Seguinte, falando um pouco da provocação com relação à universidade, eu estou propondo que a Anvisa coordene um programa que envolva as universidades. A Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, defina os critérios e envolve as universidades. Isoladamente, eu tive a experiência, ano passado, de dar um curso de doutorado na COP, e a Anvisa participou junto. Ou seja, duas ou três palestras. O Anderson está aí? Não estou vendo o Anderson. Ah, está aí o Anderson. O Anderson e o pessoal da equipe dele deram aula para os alunos, para dizer que... E também na FAPESP, já levamos ao... Então, eu acho que temos que envolver com esses outros órgãos, com o FINEP, FAPESP, universidades, e a minha proposta é que a Anvisa faça isso também, coordenando um programa de universidades. A Anvisa coordena um programa de universidades dentro daqueles projetos maiores, Brasil, Novo Brasil, ou PDIL, etc. Augusto, se eu pudesse só comentar também em cima disso. E o papel de coordenação da Anvisa é claro, acho que é necessário. Obviamente, você já está percebendo que vai ser impossível fazer tudo isso com uma equipe reduzida. Mas é aí que entra o papel das próprias entidades que podem ajudar na coordenação desse trabalho de inovação. O que a gente tem hoje em dia, com o projeto do observatório, no caso do diagnóstico, é exatamente esse. De unir os diferentes hubs de inovação para que a gente possa integrar determinados projetos utilizando aquilo que cada um já tem de bom. Se um já faz ouro coloidal, o que o outro tem que fazer também? Se um está fazendo um projeto A, o que o outro vai fazer o projeto A, passando pelas mesmas etapas? E hoje a gente tem hubs de inovação espalhados pelo Brasil, só que ninguém fala com ninguém. Então, você tem o Tecpar, você tem o Inmetro, no Rio, que tem uma incubadora, e lá em Xerém, você tem a Universidade Federal de Goiás, que tem a planta-piloto da doutora Samira, você tem Senai Cimatec, com uma planta fenomenal lá em Salvador, mas eles não se comunicam. Então, se a CBDL, por exemplo, pode fazer essa integração com o apoio da Anvisa, excelente. Que a BIMO ajude a fazer, em outros aspectos, a BIMED, a BRAID, e assim a gente vai, em cada área de especialidade, dando um suporte para inovações em determinado setor, segmento, facilitando, talvez, o trabalho da Anvisa, ou ajudando a propagar as boas práticas com esse olhar especial, cuidadoso, sem tirar, obviamente, a atenção do risco, mas, pelo menos, conseguindo ir adiante. Perfeito. Bom, o senhor tem um comentário? Eu queria fazer um comentário sobre o anterior, sobre o reconhecimento da Anvisa no exterior, porque eu levantei esse assunto. Eu acho que, nesse ponto, a Anvisa já fez e está fazendo o papel dela, que é obter um reconhecimento mundial da qualidade do sistema regulatório brasileiro. Isso já é fato consumado. O que nós precisamos agora, e não depende tanto da Anvisa, mas que deve ser empurrado, é que isso deve ser uma agenda governamental. Os governos negociam com outros governos para que os seus registros sejam aceitos. Isso faz parte de negociação governamental, país a país. É isso que nós precisamos. A Anvisa já fez o pedaço dela. Só que não é aceito lá, porque não foi negociado isso. Então, o que nós estamos brigando é para ser pauta pública, do presidente da República, do Itamaraty, dos ministérios e das negociações lado a lado. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta. Desculpe se o senhor pudesse ser breve. É que podemos. É Alex Eugênio, da Cintegra Surgica. Nós somos da Grupo Jato, foi a primeira startup, então, eu estou adorando essa conversa. Uma startup médica criada dentro de uma empresa do agro. Então, também foi bem interessante. Bem-vindo. Eu quero fazer uma proposição aqui, uma pergunta bem prática. O FDA tem dois instrumentos que são bem interessantes para o desenvolvimento de produtos inovadores. O primeiro é a key submission. Você consegue fazer uma pré-submissão e discutir abertamente o protocolo de validação. Isso minimamente ajuda muito o plano de validação e você evita percalços futuros. E, hoje, a gente não tem essa regulação, não tem um instrumento regular para isso. E, o segundo é o 510K, que é o registro através de comparabilidade. A gente falou aqui que a indústria faz muita inovação incremental e essa é a nossa razão de ser, mas a validação com comparabilidade ajuda. Você pega um produto que já está registrado e faz um plano de validação lado a lado e, aí, você comprova a eficácia do produto. Então, para mim, são dois instrumentos fundamentais para quem está fazendo inovação em dispositivos médicos no Brasil. Eu queria saber se tem uma previsão e se vocês estão pensando nisso. Obrigado. Bom, entendi que a pergunta é para mim. Bom, esse projeto piloto do Edital 10 2023, ele busca exatamente nós termos alguma experiência nesse sentido. Então, nós temos a previsão de acompanhar o desenvolvimento de determinados produtos desde o início, trazendo, levando informações, ouvindo as empresas, o como devem ser preparados tanto os estudos relacionados à investigação clínica quanto à preparação documental para a submissão do registro. É claro que, acho que já ficou evidente para todos que a estrutura da Anvisa não permite a organização de uma unidade responsável por esse tipo de trabalho, especificamente. Mas, nós temos à disposição, toda a equipe técnica, e eu vejo muitos dos nossos servidores aqui presentes, que atendem as empresas diariamente no sentido de oferecer orientação sempre que é solicitado. Esse trabalho do edital, ele busca trazer um acompanhamento mais próximo, de orientação, e que isso permita, então, a nós também identificarmos o que é mais sensível por parte das empresas inovadoras, por parte das empresas que trazem os seus processos à Anvisa, no sentido de nós melhorarmos essa orientação, melhorarmos o processo como um todo. É claro que, idealmente, nós teríamos aí novos editais no futuro, então, nós não pretendemos parar no primeiro edital, nós queremos ter o segmento desse tipo de trabalho. Para se ter uma ideia, durante esse edital, nós, inicialmente, não tínhamos expectativa de cobrir todas as dez ofertas, as propostas vagas, vamos dizer assim, e nós tivemos mais de 100 inscritos, com os mais diversos produtos, as mais diversas ideias. O universo de propostas é absolutamente impressionante. Então, a gente identificou que é um processo que chamou a atenção, que trouxe, que levou a interesse, e que a gente pode dar continuidade no futuro. E, quem sabe, quando a gente tiver uma estrutura mais robusta, em termos de recursos humanos, a gente estruturar uma área que possa tomar conta disso, ou, minimamente, estruturar um processo regulatório definitivo, tal como é o 510K, nos Estados Unidos, ou o press submission também. Então, essa é a ideia. Mais uma vez, eu gostei muito da frase, inovação é um processo, então, esse também é um processo que a gente pretende trabalhar. Bom, eu vou pedir licença para encerrar, então, a nossa mesa de debates. Agradeço muito, doutor Rui, doutor Carlos, doutor Camila, doutor Flávio, pela participação, por trazer todas as informações que trouxeram. Após, nós vamos ter mais um outro momento antes do nosso almoço, e eu peço que, após o almoço, ele vai ser servido aqui na área externa do nosso auditório, nós procuremos retornar pontualmente às 13h15, se não me engano. Bom, então, a nossa cerimonialista vai tomar conta disso. Muito obrigado a todos, um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora Augusto, e aos participantes deste primeiro momento de palestras e do debate. Muito obrigada. registramos a presença do diretor-presidente da Anvisa, o senhor Barra Torres, o convidamos ao público para a breve saudação e também finalizar os trabalhos desta manhã. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Nos últimos cinco minutos, ainda para desejar bom dia a todas e a todos, eu agradeço o gentil convite que recebi do diretor Daniel, titular da terceira diretoria, que é o responsável por este evento e sempre ressaltando como é bom quando a gente, estando sentado aí no auditório, vem ao palco e consegue olhar para o auditório e ver se é auditório cheio. É muito confortante e renova a esperança e o estímulo. Este evento, senhoras e senhores, é o primeiro evento oficial de uma série que nós esperamos que seja longa e útil com conexão com os 25 anos que a Anvisa celebra em 2024. Não existe na agência nenhum, absolutamente nenhum tema, pelo menos aos olhos do quadro de diretores, que suplante um outro tema que seja considerado mais importante ou mais relevante. De todas as agências regulatórias no Brasil e pelo que eu tenho visto no mundo, eu posso dizer que também no mundo, a Anvisa, de longe, é aquela que tem um leque de atuação mais plural. abrange mais assuntos, mais temas, mais setores para o bem e para o mal. Quando essa mesma agência tem todos os recursos que necessita para o cumprimento de sua missão, para o bem. Uma parcela mensurada há 10 anos atrás pelo IBGE de 22,8% do PIB e hoje estimados em 30% do PIB passa por esta agência que, repito, é muito plural. Ela trata de uma gama muito grande, muito dispara e às vezes tudo conectado à saúde, é claro, mas ainda assim uma gama muito grande de assuntos. Eu brinco com os meus colegas, meus pares, presidentes de agência que eles são presidentes de agências monotema, monoproduto. Água, petróleo, aviação, transporte civil, é uma brincadeira que a gente faz, mas 30% do PIB não é absolutamente de um país como o Brasil, não é pouca coisa. Já foi dito aqui hoje pelo meu colega, doutor Homerson, diretor, presidente e substituto, das questões que nós atravessamos a respeito de pessoal. Daqueles 25 anos que estão demonstrados aqui no banner, cinco, eu falo com conhecimento de causa de dentro interno da agência e que por mais que nós tenhamos uma série de observadores e observadoras altamente capacitados que muito contribuem para o nosso trabalho com questionamentos, elogios, contribuições, críticas, as críticas são sempre boas porque nos fazem rever processos. O que vi nos últimos cinco anos foi uma aeronave com o nariz tendendo para baixo. desculpem se põe um pouco de água no chope, mas eu tenho que falar a verdade. Se esse nariz para baixo da aeronave não for corrigido e a correção não é do comandante da aeronave, essa aeronave vai tocar o solo com as consequências. Claro, quando uma aeronave toca o solo, eu não vou estar no cargo. meu mandato termina em dezembro deste ano, segundo o Senado Federal, embora existam eventualmente algumas controvérsias abreviantes nesse sentido, mas penso que será em dezembro de 2024. Todos os esforços que conduzi, que a diretoria colegiada conduziu para reverter essa atitude da aeronave de nariz para baixo, trocando em miúdo, senhoras e senhores, avião caindo, foram infrutíferas até o momento. Na gestão do presidente Bolsonaro, foram incontáveis ofícios, reuniões, falas, no sentido de que todas as extraordinárias contribuições que nós recebemos, como algumas que nós ouvimos agora há pouco, não geram frutos se não tiver pessoas é simples assim. Portanto, na gestão federal passada, nós não logramos êxito em obter aquilo que é essencial, que é o concurso público de servidores da Anvisa. Entretanto, vamos lembrar que nós estávamos no ensejo de uma pandemia e ainda para manter a comparação com a atividade civil, e olha que eu sou almirante, não sou brigadeiro, mas teve dias que nesse país caíram no solo 12, 15 aeronaves de grande porte, quando nós batemos 4 mil vidas perdidas em 24 horas, no período pior. Quando a gente fala o número, o número às vezes é frio, quando a gente compara com 10, 15, 7, 3, 7, caindo todo dia, a gente consegue avaliar o que aconteceu. Então, naquela época, o mundo todo estava focado em ter um dia a mais de vida e garantir um dia a mais de vida para as pessoas. Quando houve a criação do gabinete de transição governamental, nós fomos a única agência convidada a comparecer para conversar com o gabinete de transição na época, formado pela então presidente da Fiocruz, doutora Anísia Trindade, grande gestora da Saúde Nacional, minha amiga pessoal, uma pessoa de extrema competência e com certeza com muita vontade de acertar. E ilustres ex-ministros da Saúde, ministro Temporão, ministro Quioro, ministro Humberto Costa, fomos recebidos e alertamos da importância de concurso público, porque sem ele todas as outras medidas já haviam sido tomadas. terceirizamos o que era possível terceirizar, informatizamos o que era possível informatizar, a Anvisa todo ano ganha o título de primeiro lugar das entidades federais em acessibilidade e informatização. Não há mais coelho para tirar da cartola, não tem mais. E deixamos isso de maneira muito clara na época da transição, do gabinete de transição. e temos com o governo federal do presidente Lula, eu diria que uma excelente interlocução, buscando soluções, buscando resolver problemas. Entretanto, das 120 vagas autorizadas por lei para concurso, para agência, nós recebemos autorização de realizar concurso para 50 vagas. o nariz da aeronave continua apontando para o chão. Então, de quem está dentro da instituição há cinco anos, e eu confesso às senhoras e senhores que aqui eu passei aquilo que eu esperava passar e passei por coisas absolutamente que eu não esperava passar, algumas totalmente desnecessárias. Totalmente desnecessárias à gestão pública, desnecessárias à solução de problemas. Mas, enfim, eu não me tornei gestor por obrigação, ninguém me colocou uma arma na cabeça e me obrigou a ser gestor. Eu estou aqui porque quero, é o que eu gosto de fazer. E porque fui aprovado, desculpe, como os nossos diretores, nosso quadro de diretores, nós fomos eleitos, eleitos indiretamente pelo povo. O povo votou nos senadores e os senadores votaram em nós. É assim que funciona. na comissão de assuntos sociais e depois no plenário. E o diretor-presidente normalmente tem que ser votado duas vezes. Então, nós quisemos, colocamos o nosso nome ao escrutínio, fomos indicados pelo presidente que ocupava a cadeira no momento, pode ser qualquer um, é aquele que está lá, e fomos avaliados pelo Senado. Então, quisemos e fomos aprovados. então, não se trata aqui de uma auto-comiseração ou auto-lamentação, eu não acredito na figura do cachorro lambendo as próprias feridas, desculpem, a proximidade do almoço. mas as ideias que emanam de todos os setores, principalmente da academia, que tem por dever estar anos luz à frente no momento atual e no Brasil as nossas entidades acadêmicas são superlativas, são pródigas, nos dão orgulho, mas infelizmente, se essa questão de pessoal não for resolvida, como já coloquei, a atitude da aeronave continuará, a atitude com o nariz voltado para o chão, calda alta e o chão se aproxima a qualquer momento. Como é que resolve isso? Eu, particularmente, não sei se o Dr. Homerson ou o Dr. Daniel podem dizer outra coisa, eu confesso que eu não tenho mais opções, das que eu tinha eu esgotei. Então, eu conclamo e tenho falado isso, o que falo é que eu falo em qualquer lugar, acabei de vir no Congresso agora, já falei isso lá ad nausium, falei à imprensa também, falo sempre, mas as senhoras e senhores que aqui estão, eu tenho certeza tem uma interlocução boa, muito boa, com os setores que definem destinos no nosso país. Tenho certeza que tem acesso à classe parlamentar, tenho certeza que tem acesso a estruturas de governo, é importante, principalmente, todos nós, setor regulado, a quem eu rendo meu respeito e a minha saudação e nós reguladores, nós temos um compromisso perante ao nosso patrão, que é o povo brasileiro, de entregar produtos de qualidade, serviços de qualidade, medicamentos, imunobiológicos, enfim, toda aquela questão plural que a agência trata. Então, nós não podemos, primeiro, desistir, porque se a gente desistir, realmente, ninguém mais, ninguém, absolutamente ninguém vai levantar essa bandeira, pelo menos, é o que vejo até o presente momento e nós precisamos continuar insistindo, porque esse modelo é o modelo que, daquilo que conheço do mundo e olha que eu conheço bastante coisa do mundo, é o modelo melhor de estrutura regulatória. Nós não somos o FDA, que tem 18 mil servidores e durante a pandemia com uma caneta contratou mais 380, mas também não podemos ficar com 1.600, que é a menor série histórica da Anvisa, nós atravessamos uma pandemia com 1.600, dos quais 600 podem se aposentar, hoje, já tem mais de 30 anos de serviço, estão em abono de permanência. Desses 600, 458 trabalham em portos, aeroportos e fronteiras. São pessoas que poderiam, e a bem da lógica de preservação da vida, deveriam ter se aposentado no auge da pandemia, mas não fizeram. Se expuseram ao vírus para tentar salvar vidas. Alguns morreram. São pessoas de um pouco mais de idade. Já pensaram o que é ficar o dia inteiro andando quilômetros dentro de um terminal aeroviário? se não conhecem o termo escada de quebra-peito, coloquem no Google depois para ver o que é isso. É uma escada que se sobe no navio através do costado para fazer uma inspeção. Esses servidores de portos, aeroportos e fronteiras são pessoas de mais idade, estão fazendo isso e, repito, não pediram as contas durante a pandemia, mas têm o direito de fazer. se esses 600, ou melhor, se esses 458 que estão inseridos nesses 600 forem embora hoje, este país para. Por quanto tempo? Não sei. Alguma solução vai ser dada e o preço vai ser a segurança sanitária, mas esse país para. A Anvisa é a maior anuente do Brasil de importações. quantas são, doutor Daniel? 360 mil anuências de importação ao ano. 1.024 horas. Tem a música que diz para não dizer que não falei das flores, então é para não dizer que não falei dos espinhos. Eu vim aqui falar deles, mas não tomem as minhas palavras como desânimo, em absoluto. Nós não conhecemos desânimo, nós vamos trabalhar até o final, eu vou trabalhar até o último dia do meu mandato ou se Deus quiser que isso pare, logicamente a vontade dele, ele para antes a hora que ele quiser, mas vai ser até o final. Os nossos diretores também, doutor Daniel que já agradeci, doutor Daniel continua depois de dezembro, doutor Homerson também, de todos nós o mais longevo em mandato é o doutor Daniel que é o titular da terceira e eu espero, rezo a Deus para que quando eu estiver em janeiro do ano que vem lendo as notícias da agência eu receba notícias melhores de que todas as excepcionais contribuições, muito poucas na verdade que eu ouvi porque eu estava no congresso, cheguei agora, mas eu pude ouvir brilhantes contribuições desta mesa, tenham condição de se tornar realidade através de um time novo, sangue novo para a nossa agência. Ela é um patrimônio nacional incrível, ela é respeitadíssima no exterior, muito respeitada, o nosso modelo em que nós temos autonomia para decidir praticamente inexiste no mundo. O FD é muito bom, mas um diretor lá pode ser demitido do mesmo jeito que ele entrou, basta a autoridade do executivo assim decidir, aqui não pode. Em outros países de primeiro mundo, que eu não vou citar por uma questão de elegância e cortesia com eles, a decisão do que se regula é do governo e passa-se a agência o trabalho de regular, nosso modelo não é assim. Então, mais uma vez, eu cumprimento a todas e a todos pela excelente escolha que fizeram de usar o tempo de hoje estando aqui. Estou terminando cinco minutos antes do intervalo de uma hora para que a gente possa almoçar. Eu espero que o almoço seja bom, o doutor Daniel disse que quem está pagando sou eu, então eu espero que seja bom. Eu espero que seja bom também e eu peço encarecidamente que naquilo que puderem nos ajudar nessa questão da obtenção de mais vagas e mais pessoas hajam nesse sentido. E também não se deixem enganar, talvez agora seja o mais importante da minha fala, não se deixem enganar quando ouvirem notícias buscando denegrir esta agência ou o trabalho que aqui se faz ou as pessoas que aqui estão não raro por trás dessas falas estará algum interesse sendo contrariado pela atividade regulatória desta casa que infelizmente não está aqui para agradar a todos. Atividade regulatória significa tomada de posições que muitas vezes agrada a A e não agrada a B e quando isso ocorre logo vem na mente talvez nas mentes menos iluminadas vamos atacar a instituição as pessoas que lá trabalham porque estamos tendo os nossos interesses ameaçados. Antes que o semestre vire os senhores vão se lembrar do que eu falei aqui hoje e vão entender perfeitamente que conexões eu estou estabelecendo neste momento com a minha fala. Chega. Vamos almoçar. Um ótimo almoço para todos. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado. Terá isso agora o intervalo para o brunch e retornaremos às 13 horas. para o brunch Obrigado.